nos direitos humanos da população do Estado de Minas Gerais, dando ensejo a inúmeras violações. A presidência informa o recebimento da correspondência em resposta ao requerimento dessa comissão, conforme constará no resultado da reunião. Informa ainda o recebimento da mensagem da senhora Jânia, aparecida de Paula, recebida por meio do Fale com as Comissões, na qual a cidadã torna público e registra preço de trabalho home office para a constituição do crédito trabalhista. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que corresponde ao recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Antes de iniciar os processos de votação de proposição, indaga os parlamentares se algum se opõe à votação em bloco, ressalvada as proposições destacadas para votação em separado. Aprovado, votação em bloco de proposições. Sobre a mesa, requerimento... Esse, como não deu prazo dela fazer outro, a senhora pode ler tudo e falar que é a minha senhora, minha deputada Leninha. Entendi. Requerimento da deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus, que seja formulada manifestação de apoio ao médico, professor da UFMG, ambientalista, Apolo, Hering e Lisboa, pela injusta tentativa de criminalização, que vem sendo vítima por parte da Federação de Indústria do Estado de Minas Gerais, CIEG, Norte Mineiro de Coroação, desde a terra e infância em Salinas, que o nosso conterrâneo dedicou a sua vida à defesa da natureza, idealizador e fundador do projeto Manoelzão, tem como objetivo lutar pelas melhorias nas condições ambientais para promover a qualidade de vida, rompendo com a prática predominantemente assistencialista na bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Apolo, Hering, não é voz isolada, a ele soma-se uma coletividade que cuida dos seus recursos naturais, assim como cuida do ser humano, na busca do bem viver e do bem comum, pois todo o poder emana do povo. Requere ainda que, dada a ciência, a manifestação ao senhor Apolo, na Avenida Alfredo Barra Lena, 190, 8º andar, no Santo Ifigênio, Minas Gerais. Estes são os votos da deputada Belinha, depois são os dos senhores. A senhora pode anunciar que esse que a senhora acabou de ler tem um de igual teor que será votado ao final. Esse requerimento que foi lido é da deputada Leninha, e nós temos um requerimento de igual teor que será votado no final dos requerimentos, junto. Requerimento da deputada Leninha seja realizada a audiência pública para debater, na perspectiva de direitos humanos, a atuação da polícia militar em conflito, sem decisões judiciais em áreas urbanas e rurais. Requerimento da deputada Leninha seja realizada a audiência pública para debater a perspectiva de direitos humanos na destinação de terras públicas devolutas no Estado de Minas Gerais para os povos e comunidades tradicionais. Seja realizada, seja encaminhada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, a Secretaria de Patrimônio da União, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, ao Conselho Indigenista Missionário Regional Leste, ao Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, em CEIA, pedido de providências para acompanhar os grupos indígenas Xucuri e Cariri, recentemente ocuparam a fazenda das fazendas índias em Brumadinho. encontram em situação de vulnerabilidade social precisando de itens básicos de alimentação, higiene pessoal, água potável, água para uso, necessidade pessoal, além de busca por um território definitivo. agora a senhora pode botar em votação só este, da deputada Leninha, e depois da senhora. em votação os requerimentos, deputada Leninha, os deputados e deputadas que desejam votar contra algum requerimento, favor manifestar-se. aprovado. Passa a presidência a deputada Leninha para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Bom dia, presidenta, bom dia, parlamentares presentes nessa reunião. Eu gostaria que você, por favor, Vossa Excelência, pudesse ler os requerimentos da sua autoria. Obrigada, deputada, presidenta, fazer a leitura. Requerimento da deputada Andréa Jesus, seja encaminhada à superintendência de BH, ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, à Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, e ao Ministério de Relações Exteriores, pedir de informação acerca dos brasileiros retornados dos Estados Unidos, da América, desde o ano de 2019 até o presente momento. Desejo-se obter as seguintes informações. Números de brasileiros retornados por ano, origem dos retornados a partir da discriminada SUPRA, que seja, se foi verificada a contaminação de COVID nos retornados de 2020. São essas os pedidos de informações. requerimento de minha autoria seja realizada a visita ao presídio, visita técnica ao presídio Antônio Dutra Ladeira, no município de Ribeirão das Neves, para fiscalizar as condições dos acautelados e apurar denúncias referentes a maus tratos, tortura, má qualidade de alimentação fornecida, e extravio de kits recebidos pela comunidade. De kits recebidos. Seja realizada audiência pública para debater acerca do tema violência política virtual e direitos humanos sobre a perspectiva de gênero e raça. que seja realizada a visita técnica à ocupação Rosa Leão na comunidade de Isidora, no município de Belo Horizonte, para verificar as possíveis violações de direitos humanos causadas pela não disponibilização de infraestrutura de água e luz no atendimento da comunidade local. Você pode anunciar que são estes e mais um voto em favor da Polerídea. Para relembrar. Sim. Também está em votação agora. São estes os requerimentos, presidenta, mais o requerimento de apoio ao professor Apolo. Em votação, os requerimentos que acabaram de ser lidos em dago os deputados que são contrários à sua aprovação que se manifeste. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Leninha. Passa-se. Obrigada, deputada Leninha, aos deputados presentes. Agora passamos para a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem como finalidade debater os impactos da intensificação das chuvas e do modelo de mineração vigente no impacto nos direitos humanos da população do Estado de Minas Gerais, dando em sejo a inúmeras violações. A presidência agradece a presença remota. Seguintes convidados. A senhora pode seguir por aqui, se quiser ligar, ele está aqui. Se quiser só dizer que a lista é grande, então, eu vou seguir a primeira para a senhora do redor. Nós estamos preparando uma no papel que a senhora vou deixar a má minerada. Agradeço a lista de convidados que é extensa, então, já agradeço todos os presentes, os parlamentares que estão acompanhando. vamos dar início à audiência e aí a gente já faz a composição da mesa que será majoritariamente virtual. Inicialmente, então, são as considerações da senhora, dos autores. Nós estamos aguardando o deputado Rogério Correia entrar para que a senhora possa passar a palavra para ele. Os autores. que a ordem é primeiro federal. Então, bom dia a todos e todas. Só fazer minhas considerações iniciais para essa audiência. Agradeço o bom que essa audiência é ao vivo, várias cidades estão acompanhando e a gente está trazendo um debate muito importante e que era que antes mesmo da gente começar a audiência, lembrar que há quase três anos, mais de três anos, estamos aqui acompanhando o luto, um luto permanente no Estado de Minas Gerais, que, a partir do crime de Brumadinho, mas também se soma aos crimes praticados de Mariana, são anos e anos nesse acompanhamento e vivendo esse luto permanente. Não é o luto só da pandemia que veio reforçar que o Estado de Minas Gerais vive intensamente em conflito e crises permanentes, provocadas pelo modelo de mineração, mas não só por isso, por uma lógica de que coloca o lucro acima das vidas. E, antes de começar, gostaria também de pedir um minuto de silêncio para homenagear as vítimas desses crimes de todas as consequências dos últimos dias, vítimas de mudanças climáticas, da falta de política pública, da falta de interesse do governo do Estado em atender as várias vítimas das últimas chuvas, também as vítimas que nós acompanhamos de perto, não só em Minas Gerais, mas na Bahia, as mais de 200 vítimas do deslizamento em Petrópolis, o que aconteceu no Rio de Janeiro é, sim, uma consequência do ataque ao meio ambiente, da falta de planejamento e da intensificação de eventos climáticos que serão também debatidos nessa audiência. Então, um minuto de silêncio pelas mortes, pelo silêncio que perpassa hoje Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Peração que perpassa hoje em dia em dia in dia de entrava com o o o o o o o o Obrigado. Essa audiência, ela foi provocada pelo Gabinete de Crise, assinada conjuntamente com outros parlamentares que estão aqui na sala e terão oportunidade de também trazer suas contribuições para essa escuta importante, qualificada da sociedade civil. Esse gabinete nasce, esse gabinete de crise, é engraçado porque a ausência do Estado levou essa construção qualificada da sociedade civil em estudar, avaliar, observar, acompanhar e fiscalizar, complementando o que nós parlamentares fazemos, temos alguns compromissos com os atingidos pelas várias crises ambientais que o Estado vem passando, e, diante disso, temos um quadro de aprofundamento e desprepar do governo do Estado e de outras instituições do Estado, que, mesmo diante do quadro consolidado de destruição ambiental, tem feito muito pouco, ou, pelo contrário, existe omissão, mas também existe uma ação do Estado em facilitar os interesses dessas mega empreendedoras, mega empresas. E há, nitidamente, há uma falta de investimento e planejamento nas cidades, há uma falta de política ambiental construída, estruturada, orçamentada no Estado de Minas Gerais. E, pior ainda, o cenário, nesse contexto, se apresenta, de fato, um galo de permissidade, flexibilização, de ampla liberdade, uma lógica liberal concedida ao poder econômico para controlar o Estado de Minas Gerais. Mesmo depois dos crimes e das tragédias, que nós temos que continuar registrando aqui na casa, Mariana, Brumadinho, centenas de vidas perdidas, todas nas dimensões de violação de direitos ao patrimônio, direito material e imaterial, a alteração da cultura, do meio ambiente, o ataque a um bem hídrico, que hoje vai fazer falta para todos nós no Estado de Minas Gerais, diante de tudo isso, que nós chamamos de oxídio das duas bacias hidrográficas produzidas. Nos últimos episódios desse mês de janeiro, no mês de janeiro, só demonstra o quanto os ataques vêm chegando na região metropolitana, com denúncias fundamentadas pelo Observatório de Mineração, que transbordam, com o transbordamento da lama da mina do Pau Branco, da empresa Valorec, que teve relação direta com a autorização concedida pelo regime de urgência para ampliação da pilha estéreo do empreendimento, pedido de urgência autorizada pela SEMAD, Segundo dados do EDUMIT, Grupo de Pesquisa de Educação e Mineração em Território da UFMG, mais de 40 barragens ameaçam a captação da bela fama, ameaça que se torna ainda mais grave com a intensificação das chuvas, com efeito... É importante isso, a intensificação das chuvas é um debate que precisa ser feito à parte, mas, nesse momento, tem que deixar nítido que essas barragens, que até hoje não foram descomissionadas, que não atenderam à lei do Estado de Minas Gerais, que exige a descomissionamento dessas barragens, a desativação delas, coloque em risco todo o Estado de Minas Gerais. Elas não estão preparadas para o volume de chuva que, hoje, nós estamos convivendo com ele. O que temos de importante conquista legislativa, continuando a ser ameaçada pelos próprios legisladores. A lei do Madilama, aprovada aqui na Casa, construída com a sociedade civil, numa pressão que veio após mais de 200 mortos em Brumadinho, continuando a ser ameaçada pelos próprios legisladores, que seguem orientados por lobistas da mineração aqui nessa Casa. A lei entra em vigor em 2029 e obriga as barragens a montantes que fossem desativadas no dia 25 desse mês. No entanto, até hoje, apenas cinco das 54 barragens montantes foram desativadas. O governo Zema, a Agência Nacional de Mineração, as demais autoridades continuam completamente negligentes. Cada morte, cada luto é responsabilidade direta das autoridades que se omitem, relaxam, facilitam a ampliação da mineração desregrada, sem controle, sem fiscalização. Em janeiro, pelo nosso gabinete, nós construímos uma representação, entregamos ao Ministério Público, exigindo investigação, porque o governador pratica prevaricação a não regulamentar o calção ambiental previsto na lei que institui a política de segurança de barragem. O depósito do calção a ser feito por mineradoras seria uma garantia, em caso de desastres, de crimes relacionados a essas barragens, a atender às vítimas, a garantir que o nosso corpo de bombeiros, hoje, pudesse ter uma ampliação, que a Defesa Civil tivesse uma ampliação de trabalhadores, mas o importante dispositivo de garantidor de direitos foi negligenciado pelo governador. Esse é o mesmo governo que quer implementar o Rodoanel com recursos do sangue derramado das pessoas de Brumadinho, com o pagamento de danos causados pelo crime cometido pela Companhia, em janeiro de 2019, no Valo do Paralpeba. Quero registrar aqui também que é importante, o Valo do Paralpeba tem importantes, grandes, históricas, comunidades tradicionais que estão todas atingidas e ameaçadas por esse crime. Então, os danos estão registrados também entre cada quilombola que hoje está impedido de acessar o rio que eles preservaram de forma centenária, os indígenas que lá viviam. Precisamos, nessa audiência, acolher as demandas, realizar uma escuta qualificada dos territórios atingidos, que aqui estão há meses, desde a chuva se intensificar e sofrer ainda mais impactos relacionados a essa mineração. Eu acrescento aqui, em macaco, os moradores continuam sofrendo com uma série de violações de direitos acometidos pela Vale, que passam pela desapropriação de seus territórios, evacuação forçada. Os indígenas da Nahô Chorã, que perderam seu território, a margem do rio Paralpeba, porque as chuvas resultaram na lama tóxica, mais uma vez, adentrar o território indígena, assim também como os quilombolas de Pontinha e outras centenas de territórios que foram atingidos pelas enchentes e tiveram a lama do crime, de Burradinho, revirando seu cotidiano, sua alma, suas práticas, sua cultura e todo o seu território. Em Riacima, Nova Lima, novo rejeito de mineração com as enchentes, em Congonhas, uma das mais perigosas barragens, o tamanho da inserção. Tudo isso nós vamos ouvir de forma qualificada pelas pessoas que estão aqui acompanhando, que estão na luta, que pisam na lama junto com o povo. Mas é importante dizer, hoje, mais uma vez, nós estamos vendo a capa de jornal o início de guerra, Rússia invadindo a Ucrânia, e nós sabemos que a Vale nasce no estado de Minas Gerais, em 1948, para atender uma demanda bélica de um acordo com os Estados Unidos. Esse minério mata em Minas, mata no mundo, porque ele é usado para alimentar um salto de uma economia que não conta a vida de pessoas, uma economia que não considera as vidas humanas. e os conflitos só aumentam desde 1942, mas mais ainda, depois que a Vale foi desestatizada, abrir mão do seu patrimônio também foi uma forma de entregar e de perder a soberania do Estado, mas também a soberania desse país, colocando as nossas riquezas naturais na mão de colonizadores que seguem dominando o estado de Minas Gerais. Com isso, eu já convido para compor a mesa, as pessoas já têm um número grande, e eu queria compartilhar a estratégia que nós pensamos para que a nossa audiência não seja garantam a fala de todos e todas, parlamentares que aqui estão, estaduais, federais, vereadores. Nós pensamos em três blocos. o primeiro bloco, nós vamos trazer os movimentos sociais, professores, universitários, pesquisadores. Sim. Está. Está. Um segundo momento, nós vamos ouvir os atingidos, uma fala mais geral, os territórios, e tem vários territórios aqui, Barão de Cocais, Nova Lima. E, no terceiro momento, nós vamos ouvir o estado. Algumas figuras com as quais nós convidamos já estão presentes, a escuta é importante, depois o estado, os representantes do estado, tanto o judiciário quanto o executivo, ficarão com a fala no final para responder as várias indagações e questionamentos e também dar tratamento para as denúncias que aqui surgirão. Quero aqui chamar para trazer suas considerações iniciais, os parlamentares aqui presentes. Tem um parlamentar federal, o deputado Rogério Correia, com a palavra o deputado Rogério. Oi, Andréia. Muito obrigado. Me permite, então, fazer uma rápida saudação a todos e todas presentes na reunião. Saudar-lhe em nome de você, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, também deputado Betão, que vejo presente na sala, deputada Leninha, deputada Beatriz Siqueira. Me permite, me desculpem se não vi algum, deputado tenente Coronel Sandro. Enfim, cumprimentar, então, os parlamentares e as parlamentares presentes. Cumprimentar também todos os companheiros do movimento social. Estou vendo aqui o Marcelo Dumanca presente, Maria Tereza, também presente, Fernanda. É um prazer, então, estar com vocês. Andréia, eu pedi para que pudesse dar uma palavrinha com vocês para fazer, na verdade, dois convites para a Assembleia Legislativa nesta pauta que é comum. A primeira delas, eu estive ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e nós aprovamos, durante o ano retrasado, um projeto de lei muito parecido com o projeto de lei já aprovado aqui na Assembleia Legislativa, que é o PNAB, Programa Estadual dos Atingidos de Barragens. Nós conseguimos aprovar na Câmara, depois da CPI de Brumadinho, que eu fui o relator, o PNAB, Programa Nacional dos Atingidos de Barragens. Ele é muito semelhante, mas tem a validade nacional. E esse projeto é de extrema importância para o assunto que nós estamos debatendo aqui hoje, porque, na verdade, os atingidos por barragens continuam sendo atingidos agora pelas enchentes que levam às lamas das barragens. Então, tem tudo a ver um assunto com outro. E essas pessoas não têm uma proteção de uma legislação nacional. O senador Rodrigo Pacheco se comprometeu comigo a colocar no Colégio de Líder esse debate para pautar também no Senado, para quem tem essa lei nacional. Então, o primeiro convite que eu faço é pedir à Vossa Excelência que possa, na Comissão de Direitos Humanos, apresentar aí uma solicitação de urgência na apreciação do PNAB. Esse projeto, essa lei foi votada na Assembleia Legislativa já nesta legislatura de agora de vocês. Foi apresentado pela Comissão Especial de Mariana, que eu fui o relator, Agostinho Patruz, nosso presidente aí, era o presidente desta comissão. Nós apresentamos, na época, três projetos de lei. Um foi o do PEAP, o outro foi o projeto de lei que depois foi aprovado como Mar de Lama. O Ministério Público e os movimentos sociais tinham também um projeto, os dois correram juntos e foi aprovado o Mar de Lama. Esses dois projetos foram aprovados na Assembleia Legislativa e, no caso de lei de segurança da barragem, nós conseguimos aprovar já uma lei nacional, mas o PNAB ficou para trás. Então, é um esforço de aprovar o que seria fundamental. E o segundo convite que eu queria fazer para vocês aí da Assembleia Legislativa é em relação à questão da repactuação de Mariana. Nós vimos aí todo o debate do acordo que foi feito em torno de Brumadinho, a ausência de participação dos movimentos sociais, ambientais, os atingidos. Isso não pode se repetir, mas está se repetindo. Então, agora já estão discutindo a repactuação do crime de Mariana. Ninguém foi punido até hoje e, mais do que isso, a Renova não deu conta do recado, isso é óbvio. Então, essa repactuação tem sido debatida. Quando nós vimos que este assunto já está circulando no Supremo Tribunal de Justiça, no Ministério Público de Minas e Espírito Santo e também nas Defensorias Públicas, no Ministério Público Federal, eu solicitei e consegui aprovar uma comissão especial, uma comissão extraordinária para acompanhar o desenvolvimento dessa tal repactuação. Para quem tem a notícia sobre isso e dê voz também aos atingidos, aos movimentos, para saber o que vai acontecer de fato com este movimento de repactuação. essa comissão externa está formada, eu sou o coordenador, o deputado Hélder Salomão do Espírito Santo é o relator e nós ficamos de solicitar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu já conversei com a deputada Beatriz Riqueira, que vocês pudessem fazer o acompanhamento das duas Assembleias Legislativas. Então, Assembleia Legislativa de Minas e Assembleia Legislativa do Espírito Santo onde a deputada Irine Lopes também já está fazendo esse acompanhamento. Vocês veem a melhor forma de nos acompanhar para pressionar para que esta repactuação de fato atinja o objetivo de atender aos atingidos ao meio ambiente e não seja algo depois que sirva simplesmente de questões eleitoreiras em vésperas de eleição para se tentar dizer que está fazendo isso ou aquilo com recursos que na verdade são para fazer com que os crimes cometidos tenham um mínimo de responsabilização responsabilização da empresa para com os atingidos. Então, são esses dois convites, Andréia. Parabenizar vocês aí pelo trabalho. Eu não vou poder ficar porque a primeira reunião dessa comissão externa com o Ministério Público de Minas está marcada agora para as 10 horas. Então, fica o convite se alguém puder acompanhar também posteriormente. Com certeza a gente passa os informes dessa reunião que nós já vamos ter agora a partir das 10 horas será a primeira reunião da comissão externa com o Ministério Público de Minas Gerais para ver o acompanhamento deste caso de Mariana. Só para terminar nós tínhamos feito algo semelhante em relação a Brumadinho e o acordo que saiu de Brumadinho se já tem muitas críticas dos movimentos antes de vocês entrarem na Assembleia Legislativa com esta pauta os movimentos sociais se mobilizarem e a Câmara de Deputados fazer a comissão externa o acordo ainda era muito mais retraído do que foi. Então, é um sinal de que nós não podemos deixar de fazer o acompanhamento. Parabéns a vocês boa reunião estamos juntos acompanharada nessa luta absurda. Eu tenho um projeto de lei o André lá na Câmara de Deputados que eu sei que não é o momento infelizmente dele ir à votação até porque vivemos um período de governos que tem um entendimento ultraliberal da economia e privatizante mas eu estou convencido nós precisamos de debater no Brasil uma nova forma de fazer mineração não pode ser essa. Isso que está sendo feito hoje é apenas exportação de matéria-prima aqui não se produz aço não se industrializa o ambiente não é respeitado e assim por diante. Então, eu tenho um projeto lá que discute inclusive um plebiscito para a reestatização da Vale quando eu falo Vale é a reestatização da mineração no Brasil acho que é um bom debate que nós vamos ter que fazer no futuro. Um grande abraço a todos e todas muito obrigado aí pelo espaço. Obrigada, deputado federal Rogério Correia em nome da Comissão de Direitos Humanos aqui eu, deputado Leninha e deputado Marquinhos nós faremos todo o esforço para que a bancada mineira registre o pedido de celeridade dos projetos que o senhor mencionou aqui e principalmente que a gente trabalhe conjuntamente com a Assembleia do Espírito Santo para acompanhar os encaminhamentos em relação a Mariana. Obrigada pela sua contribuição sempre muito rica. Vamos passar agora para o deputado Betão fazer suas considerações. Obrigado, presidente. eu pedi até para falar agora mesmo porque eu fui convidado para participar da reunião do Conselho Estadual de Saúde que vai ocorrer daqui a pouquinho já com previsto com bastante antecedência para tratar das questões das terceirizações na área da saúde tanto da farmácia quanto de hospitais inclusive do hospital regional aqui em Rio de Fora. Então eu queria cumprimentar aqui também o deputado Paulo Geico Correia deputado Leninha deputado Beatriz Serqueira e a todos os convidados que estão aqui no Zoom na pessoa da companheira Bárbara França vou deixar um abraço para todo mundo e aqueles que estão também estão nos assistindo nesse momento aí pela TV Assembleia. E eu estou lembrando a deputada Andréa de Jesus ela contornou bem já a discussão que nós estamos vivendo mas lembrando que no próximo dia 25 o prazo que foi dado para o descomissionamento das barragens das barragens a montante e que somente somente 5 das 54 barragens que parece que ocorreu algum movimento com relação a isso e a FIENG pedindo uma prorrogação para 2035 2035 para conseguir executar esse descomissionamento em nome das mineradoras. É uma verdadeira vergonha é brincar com a vida da população mineira a intensificação das chuvas nós voltamos ao período de chuvas normais nesse verão nos demonstrou mais uma vez a situação que nós estamos vivendo perto dessa barragem. Esse episódio da menina do pau branco aí da Valorec na BR-040 que inundou estava seguindo inclusive para Belo Horizonte tive que retornar é uma demonstração cabal do processo que vem sendo feito pelo Estado de Minas Gerais com a aprovação de um licenciamento para poder aumentar a capacidade de armazenamento daquela mina de uma noite da noite para o dia feita de forma totalmente absurda. Assim como nós assistimos deputado André Jesus aí mesmo na Assembleia Legislativa a tentativa de colocar o processo relacionado à Serra da Moeda no outro projeto de lei que a Assembleia felizmente conseguiu barrar. Mas para a gente isso é importante para a gente poder entender os descalabos que acontecem sobre essa questão da mineração aqui em Minas Gerais. Outro caso ali que ocorreu na colônia Santa Isabel que houve uma enchente com os rejeitos com a lama das minerações o pessoal ficou bastante complicada a situação lá e isso vai ocorrendo pelo Estado afora. Eu espero realmente que nós estamos com muitas barragens nessa situação trazendo perigo constante para a população mineira e nós temos que ficar atentos aqui a esse quadro que nós estamos vivendo. Eu não vou poder assistir aqui em todo mas eu prometo o deputado André Jesus que depois eu vou pegar o vídeo que fica aí no YouTube da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para poder acompanhar toda a discussão. E só um chamado aqui o deputado André Jesus é que tem um tenente coronel Sandro aqui no Zuma que não é o deputado coronel Sandro é um companheiro aí parece que dá defesa civil. Então fica um forte abraço aí, deputada. Obrigada, deputado Betão também autor desse requerimento que deu origem a essa audiência. Nós tínhamos a deputada Leninha está a caminho aqui de Belo Horizonte então ela depois ela vai trazer suas contribuições também para o debate. Registra-se que o convidado que está na sala com a gente é também coronel Sandro não é o deputado é o nosso convidado que vai falar um pouco sobre a defesa civil e vamos chamar para já fazer a sua fala da audiência a senhora a senhora Maria Fernanda Salcedo professora adjunta da faculdade de direito da UFMG membra do programa de pesquisa e extensão polo cidadania e do gabinete de crise da sociedade civil. Vamos combinar um tempo de fala de no máximo dez minutos para que a gente possa ouvir as vinte pessoas que estão inscritas aqui para falar mas os parlamentares estão cerca de vinte e cinco pessoas então pedir essa esse cuidado de a gente conseguir fazer as nossas colocações nesse prazo está com a senhora dona Maria bom bom dia a todas a todos vocês estão me escutando bem sim eu cumprimento as autoridades as pessoas que pesquisam e estudam esse tema cumprimento os movimentos sociais e em especial aqui as pessoas que hoje estão nesta audiência porque tiveram a infelicidade de ter as suas vidas viradas de cabeça para baixo e hoje sofrem diversas violações a seus direitos sendo atingidas pelos danos causados pelas atividades minerárias cumprimento a presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa de minas gerais a deputada andréia de jesus e parabenizo a iniciativa dessa comissão em fazer esta audiência eu sou professora da ufmg e participo do comitê de crise da sociedade civil também sou pesquisadora extensionista do programa polos de cidadania da faculdade de direito da ufmg que por meio da sua plataforma apuro mantém atividades de pesquisa ensino e extensão com as pessoas famílias e comunidades vulnerabilizadas por conflitos urbanos e socioambientais no polos nós temos realizado diversas pesquisas e os relatórios dessas pesquisas estão disponíveis em nosso site para aquelas pessoas que desejarem consultar nossas pesquisas têm apontado que hoje Minas Gerais sofre com duas situações em relação aos danos das atividades minerárias a primeira que é mais evidente são os territórios de Bento Rodrigues e de Córrego do Feijão que sofreram diretamente com o rompimento das barragens de responsabilidade das empresas Samarco BHP Billington e Vale SA nesses territórios está claro que as populações atingidas ainda não foram plenamente indenizadas suas necessidades ainda não foram atendidas e as responsabilidades cabíveis ainda não foram plenamente apuradas e estabelecidas lembremos aqui foram quase 300 mortos nesses dois rompimentos a segunda situação pode parecer menos evidente mas é igualmente grave e merece a atenção desta casa trata-se daquilo que a população de Barão de Pocais começou a chamar de lama invisível que nos parece um conceito apropriado para definir o que vem acontecendo em mais ou menos 41 territórios em Minas Gerais lugares onde não houve rompimento mas existe iminência de rompimento e somente a iminência de rompimento já tem gerado diversos impactos e violações de direitos vou dar aqui apenas um exemplo por causa do tempo eu poderia falar aqui de Barão de Pocais de André do Mato Dentro do Serro de Congonhas de Conceição do Mato Dentro e de tantos outros territórios mas eu vou falar aqui hoje de São Sebastião das Águas Claras o distrito de Macacos no município de Nova Lima este distrito está rodeado por sete barragens hoje duas estão com risco iminente de rompimento essa iminência de rompimento já dura três anos ou seja já deixou de ser uma situação emergencial e passou a ser um descaso porque em três anos as pessoas que lá estão afetadas pelas atividades da Vale SA não obtêm resposta apesar de haver ação civil pública termo de ajustamento de conduta que a Vale assinou com o Ministério Público com a Defensoria Pública apesar do termo de referência assinado entre a empresa e a Defensoria Pública a empresa não cumpriu nenhum desses acordos não indenizou as famílias que tiveram suas casas destruídas não consertou as casas não deu retorno sobre a previsão de retorno das pessoas às suas casas as famílias são mantidas em pousadas de maneira improvisada há três anos ao contrário o que aconteceu nestes dias é que elas foram surpreendidas por funcionários da Vale que as procuraram exigindo que elas se mudassem para hotéis em Belo Horizonte ou seja a empresa já tirou a casa dessas pessoas e agora exige que elas saiam da cidade onde elas mantêm as suas vidas e dá dez dias para isso ameaça parar de pagar as obrigações que a Vale tem faz um verdadeiro assédio moral contra as famílias mas coloca na sua propaganda institucional que ela presta atendimento psicológico aos atingidos assédios morais e remoção forçada são apenas duas violações que a empresa comete contra essas famílias peço a vossas excelências que olhem para a situação dos territórios que como macacos vem sofrendo com a lama invisível além de continuarem com seu papel de fiscalização em relação ao cumprimento da aplicação das responsabilidades plenas das empresas nos territórios que sofreram com os rompimentos de barragem as perguntas que não querem calar são qual será o próximo rompimento como tem sido tratadas essas pessoas atingidas será que esse tratamento de descaso negligência e violação de direitos demonstra que se trata de um projeto esse projeto que nós chamamos em nossa pesquisa de necro economia ou seja a morte física moral psicológica dessas pessoas passa a ser lucrativa para as empresas o nível de exploração passa para outro patamar no qual a morte de alguns se torna fonte de lucro e finalmente a pergunta que eu deixo é se a Assembleia Legislativa seus nobres deputados os políticos eleitos para os cargos do executivo farão a sua parte de frear a necro economia ou irão aderir a necropolítica ou seja tornarão essas mortes também o seu projeto político termino solicitando a esta excelentíssima comissão que fiscaliza as violações de direitos e o descumprimento dos acordos pactuados pelas empresas de mineração peço ainda que esta casa legisle no sentido do fortalecimento da fiscalização da garantia dos direitos dos atingidos e da mudança do modelo de negócios das empresas de mineração muito obrigada pelo espaço presidente obrigada professora Maria Fernanda vamos seguir aqui e formular alguns requerimentos a partir das falas nós vamos seguir aqui agora nós vamos passar a palavra para a defessora pública a senhora Carolina Morista Mota Ferreira ela pediu para falar antecipado porque eles tem um compromisso agora inclusive quero registrar também que o Ministério Público também estava na pessoa do senhor Felipe Oliveira do senhor André Sperling todos eles estarão envolvidos nessa tarefa hoje porque hoje é o dia dia 25 é o dia dia 25 será o dia limite para o descomissionamento das barragens então todos eles estão envolvidos nessas tarefas pediram desculpas não vou poder participar mas a defensoria pediu a palavra aqui antecipada considerando essa esse compromisso que não permite com que ela continue com a gente até o final vamos passar a palavra a senhora Carolina que também tem o prazo de no máximo 10 minutos para sua explanação bom dia a todas e todos muito obrigada deputada agradeço o convite para participar peço desculpas por precisar pedir essa inversão da pauta mas infelizmente com os andamentos inclusive o deputado Rogério Correia falou da questão da repactuação do doce estamos com a agenda um pouco difícil mas fiz questão de poder participar aqui da audiência com vocês pela importância do tema já em 2020 quando a gente teve uma grande chuva e 196 municípios decretaram um estado de calamidade em Minas Gerais a defensoria vem acompanhando com grande preocupação as questões do impacto da atividade minerária nas enchentes as consequências para as populações atingidas em 2020 a gente adotou uma metodologia de questionar todos os municípios que ficavam na bacia do Rio Doce e na bacia do Paralpega sobre medidas adotadas em relação ao manejo e contenção dos rejeitos medidas de limpeza daquelas vias e daquelas casas considerando o potencial extravasamento dos rejeitos que estivessem na calha que estivessem chegado na casa das pessoas em 2022 o cenário que a gente encontrou foi ainda mais grave a gente tem a gente teve uma mancha de inundação muito superior àquela de 2020 especialmente na bacia do Paralpega enxergamos situações como já narrado antes de mim pela professora de macacos inclusive com prejuízo de acesso à água durante muitos dias não é só uma questão do risco durante as chuvas mas também da privação do acesso à água da dificuldade de deslocamento macacos por exemplo é do meu conhecimento que existe a dificuldade inclusive de levar a água até as pessoas pela obstrução das vias em razão desse deslocamento de água na bacia do Paralpega a gente ainda tem comunidades vou dar um exemplo aqui o bairro Paciência em São Joaquim de Bicas que tem dificuldade de acesso à água tem o fornecimento da Vale em razão do comprometimento do abastecimento em decorrência da barragem do rompimento da barragem do córrego da mina do Frigião mas ainda assim hoje dia 23 de fevereiro eu recebi uma resposta de requisição dia 22 de fevereiro de 2022 existe dificuldade de deslocamento que os caminhões fritas consigam fazer a entrega dessa água então a situação é bastante séria a defensoria tem tentado atuar por várias vias buscando que seja feita coleta e exame adequado dessa água que extravasou que a gente consiga ter um mapeamento mais preciso dessa mancha de inundação mas também dos poços de água artesiana que as populações consomem que talvez não estivessem dentro de alguma restrição anterior mas tenham sido atingidos agora a coleta para avaliação do risco à saúde humana a gente a gente fez esse pedido judicialmente para a perícia no caso Rio Doce em conjunto com as outras instituições de justiça e também fez um ofício da função renova para que as medidas adequadas sejam adotadas no caso da bacia do Paraupeba a gente tem levado questionamentos também aos órgãos ambientais a Vale e acompanhado junto das assessorias técnicas independentes os impactos cotidianos na vida das comunidades no caso de macacos e de varões de crocais eu tenho outros colegas que atuam mas que tem acompanhado também esses desdobramentos inclusive na questão da permanência das pessoas tem sido uma situação bastante difícil porque exige uma documentação a grande questão das chuvas é que as medidas precisam ser muito rápidas e ao mesmo tempo as medidas jurídicas dependem do que a gente mande uma instrução da juntada de documentos dessa avaliação técnica dos órgãos responsáveis para que a gente consiga procedimentalmente avaliar as medidas possíveis e seguir com elas e conseguir a concretização de direitos eu acredito que esse espaço de escuta é mais aqui nessa audiência pública e junto a essa assembleia mais um elemento de grande importância porque o relato das pessoas atingidas de como esse impacto permanente é reiterado continua na vida das pessoas mesmo nos dias o impacto das inundações das enchentes não é só nos dias que essas enchentes estão nos jornais a gente tem questões de infraestrutura que se prolongam e por isso necessitam da continuidade de atenção a gente precisa de medidas e do apoio também dessa assembleia para que a gente consiga adotar aperfeiçoar medidas das legislações um ponto muito importante de discussão no a regulamentação das funções das assessorias técnicas independentes é um tema que perpassa essa discussão das enchentes a gente precisa trazer uma regulamentação que garanta também a possibilidade de produção de dados primários por essas assessorias se a gente tiver essa possibilidade essas populações ficam também mais resguardadas de que entidades de confiança delas que participam que criam batidas de participação com metodologias já amplamente conhecidas e desenvolvidas e com a escuta do povo faça coletas exames medidas que tragam a compreensão do que está acontecendo e eu sempre tenho certeza de que o povo quando tem acesso a informação correta rápida adequada tem sempre os melhores encaminhamentos e traz soluções que muitas vezes nós que somos burocratas e estamos engessados um pouco pela técnica jurídica não conseguimos visualizar a gente tem se empenhado muito em acompanhar todas essas questões e trazer respostas adequadas a defensoria continua à disposição sempre dessa casa das pessoas atingidas dos movimentos sociais eu também como defensora estou à disposição e tenho buscado estudar e trazer elementos de concretização de direito agradeço muito a oportunidade de participar dessa audiência eu vou ter que iniciar um deslocamento mas eu vou continuar alogada na reunião até eu chegar lá para que eu consiga fazer a escuta das próximas pessoas eu gosto muito porque sempre me traz também possibilidades ideias de desenvolvimento de atuações mais próximas das pessoas agradeço muito obrigada obrigada doutora Carolina sempre muita guerrida e também e atenta né aos atingidos grande desafio é encontrar dentro da institucionalidade espaço de escuta e a defensoria esse espaço muito qualificado obrigada vamos conversando mais para a gente compreender como inserir nessa crise da mineração também a resposta para os danos causados em função do volume de chuva né vamos seguir quem está ouvindo tem eu quero registrar a presença aqui da deputada Beatriz Serqueira está aqui presencialmente ao nosso lado aqui acompanhando a audiência depois ela vai trazer suas considerações vamos ouvir de novo a sociedade civil depois a gente passa novamente a vereadora Bela Gonçalves também está aqui pediu para fazer suas considerações mas vamos ouvir a sociedade civil porque a gente já ouviu de novo a defensoria pública agora vamos ouvir a senhora Maria Tereza Viana de Freitas Coruja é do movimento de preservação da serra do Gandarela movimento pelas serras águas de Minas Gerais né Teca Teca dez minutos Bom dia eu estou aqui fui convidada eu entendi que sendo uma audiência pública sobre violação de direitos humanos com foco na atividade da mineração eu não poderia recusar de estar aqui hoje para contribuir eu quero eu quero contribuir com um foco que geralmente não se está dando atenção prioritária e isso é gravíssimo porque se nós não tratarmos das razões e dos alicerces do que está aí colocado que gera tantos impactados e tantas situações problema para o meio ambiente nós não vamos ter jamais qualquer caminho de solução para isso então o que é que nós estamos testemunhando diariamente que não se trata da responsabilização penal criminal civil administrativa dos responsáveis sejam eles quais forem do que nós estamos vivendo em Minas Gerais com a mineração não se fazem encaminhamentos os devidos encaminhamentos contra os agentes públicos então por exemplo todo o desmonte que houve na legislação desde 2015 que hoje é responsável por graves questões de licenciamento de desmonte do COPAN propositadamente para facilitar os interesses minerários não se foi feito por nenhuma autoridade nenhum encaminhamento de inconstitucionalidade de algumas questões que foram colocadas nessa desmonte e esse desmonte hoje é responsável por uma superintendência de projetos prioritários que vem apresentando pareceres únicos com graves questões inclusive teve até ajuizamento de barragens licenciadas violando a lei mar de lama nunca mais então eu quero começar dizendo que essa violação de direitos humanos e da natureza causados pela atividade minerária ela tem muito mais responsáveis os mais diversos que não só as empresas de mineração e se nós como povo comunidades de Minas Gerais e de todos os que quiserem ajudar nós não tratarmos disso e continuarmos diante dessas situações tentando só cuidar do que está aí posto essa máquina está funcionando e é uma maravilha para o interesse minerário porque aí entra questões que acabam também transformando aquilo que era chamado de minero dependência em dependência do que está posto como solução eu quero contribuir com essa audiência pública dizendo que enquanto não se garantir que acaba impunidade com todos aqueles que são responsáveis pelo que aconteceu em Mariana e pelo que aconteceu em Brumadinho e não estou falando só da Vale Tuvisu de Samarco e BHP Bilito eu estou falando de cada técnico que deu ARTs relacionadas com esses crimes que causaram tragédias eu estou falando de cada agente público ou político seja municipal estadual federal eu estou falando de cada organização que não fez o que precisava fazer no âmbito da sua competência para não ter atingido os impactados e todos esses milhares de pessoas hoje vivendo essa situação cruel são milhares e milhares de pessoas vivendo em situações de pânico de medo e de sofrimento por causa do setor da mineração eu quero trazer isso porque nós estamos diante de já encaminhamentos para desqualificar a lei Mar de Lama nunca mais sejam eles vindos do próprio interesse econômico capitaneado pela FIENG sejam eles vindos de políticos desta casa legislativa então nós estamos diante do repeteco do desmonte daquilo que se conseguiu lutar e que só foi sancionado no dia 25 de fevereiro de 2019 e por causa das 272 vidas humanas perdidas na lama do crime da Vale na CPI desta casa e da do Senado não se tratou dos responsáveis no âmbito político executivo para eles também estarem indiciados é gravíssimo sabe por quê porque nós vamos nós já temos uma máquina de causar impactos e essa máquina está continuando eu tenho visto licenciamentos no copan na câmara de atividades minerárias que foi construída para isso mesmo com o projeto de lei que passou nessa casa em 2015 apesar do rompimento de Mariana e que não foi tirado o regime de urgência e que praticamente todos votaram a favor da lei 21972 hoje eu afirmo para vocês todos que o desmonte que houve com todos os seus sequentes atos infralegais ou todas as normas que vieram a partir daí elas são responsáveis sim por muitas situações que estão aí postas de novos licenciamentos de ampliações e de continuidade dessa máquina como foi falado pela professora Fernanda a serviço de uma necro economia é fundamental nós não podemos continuar tratando as questões de impactos e de pessoas em sofrimento impactados por esse modelo só tratando de cuidar ou pensar e eu não estou dizendo que não tem que se tratar disso nós temos que responsabilizar e apontar claramente todos os responsáveis por isso porque senão a gente não vai parar e cada vez vamos ter mais milhares de pessoas estamos diante de novas possibilidades concretas de grandes tragédias de grandes tragédias temos aí alterações climáticas que estão postas na mesa não é de hoje não existe qualquer consideração das alterações climáticas nos licenciamentos que estão sendo colocados e estão sendo concedidos esses licenciamentos e outorgas eles não consideram nada sistemático cadê por exemplo o encaminhamento que era urgente que toda empreendimento minerário que tem barragens e que não foram descaracterizadas e o prazo é sexta-feira como é que essas barragens e esses empreendimentos continuam funcionando tendo licenças de ampliações nadando de braçada está tudo invertido a nosso ver meu e de muitos os encaminhamentos estão sendo feitos pelas autoridades para tratar do que é chamado atenção aos atingidos aos impactados e as questões de reparação a nosso ver estão completamente invertidos de ordem e aí está a realidade que não funcionou não funcionou a um modelo fundação renova que foi no governo anterior que foi capitaneada não funcionou os novos acordos e chamados termos em relação ao que aconteceu e no bojo disso tudo estão os alicerces do que nós estamos vivendo ou a gente escolhe juntos peitar isso e resolver isso e ir para cima dessa máquina que está produzindo toda essa tragédia e todo esse sofrimento e novos que vão chegar ou nós não vamos jamais sair do que estamos vivendo e a cada momento vai ter a máquina funcionando a serviço do setor minerário porque vocês sabem isso estão vendo o que a Vale está fazendo em relação a essa nova lógica de resolver os problemas ela paga não paga negocia faz assédio moral ela tira comunidades inteiras como socorro em Barão de Pocais e diz que uma barragem está em risco iminente e isso nunca foi questionado ela faz obras que não fazem o menor sentido emergenciais que demoram mais de um ano com uma barragem que pode romper no dia seguinte nós estamos diante de uma situação concreta de violação de direitos humanos a partir de um formato que envolve muitas questões graves que não estão sendo tratadas pelas autoridades quaisquer que sejam e nós que continuamos com essa máquina querendo produzir mais desastres porque isso também está atendendo muitos interesses sejam eles quais foram políticos econômicos tem muitos esquemas envolvidos porque agora a gente chama que a nova indústria é a indústria da reparação não estou dizendo que todos que estão envolvidos nisso não estejam realmente trabalhando que todos estejam trabalhando em prol de arranjar um reparo não eu estou dizendo que essa máquina ela está sendo objeto de uso de diferentes formas políticas econômicas interesses financeiros e a verdade está na nossa cara está na nossa cara como é que ficou a recuperação do Rio Doce e a questão das pessoas impactadas em Bento Rodrigues está solucionado? não fazem seis anos a questão embrumadinha está solucionada? pelo contrário nós vimos que a lama continuou no Rio Paralpeba e com as chuvas deu no que deu cadê a punição imediata de todos os envolvidos desde a Vale as assessorias da Vale os técnicos as consultorias as auditorias independentes contratadas cadê? cadê a punição de todos que não fizeram o que tinha que ser feito? então a minha contribuição não podia deixar de ser eu estou diariamente também em pânico porque a qualquer momento pode ter outro rompimento inclusive das barragens que a mineração diz que está ok porque nem isso a gente pode acreditar e continuamos testemunhando um foco de resolver isso sem tratar do alicerce e das causas disso é urgente nós temos que encontrar um caminho urgente de punir exemplarmente todos os envolvidos onde eles estiverem seja no executivo no judiciário no ministério público nas consultorias nas auditorias independentes não importa onde estejam nós temos uma máquina funcionando a favor da mineração esta máquina ela possibilitou essas centenas de barragens que estão colocando em risco pessoas e meio ambiente inclusive das futuras gerações e temos que testemunhar alterações na proposta da lei das que foram apresentadas pelo deputado Virgílio Guimarães temos que testemunhar não sei quais encaminhamentos vão ser tomados na sexta-feira diante do não cumprimento e todo mundo nadando de braçada no setor minerário como se essas bombas relógio não estivessem aí em cima de nós e de Minas Gerais e do restante onde essa lama chegar então eu não tinha como contribuir de outro jeito é lamentável eu lamento que não se traga visibilidade clara lamento que tenha agentes e atores os mais diversos que ficam fazendo e falando como se realmente estivessem defendendo essa questão e a gente sabe que estão com outros interesses os mais diversos não vou tocar aqui nomes porque são muitos agora pelo amor de Deus pelo amor de Deus a gente precisa tratar disso focando na realidade e a realidade é a mineração em Minas Gerais sai governo entra governo sai prefeitura entra prefeitura e salvo os sessões nesses espaços estão a serviço dessa atividade minerária e não existe mineração que a gente possa dizer que seja responsável então a gente tem que tratar isso como ela é eu lamento mas não vamos sair dessa dessa confusão se continuarmos com agora a lógica que está sendo posta na mesa e que está trazendo graves questões nós temos que encontrar um caminho de colocar decência e responsabilidade para tratar desse assunto e eu não tinha como contribuir de outra forma diante do que está acontecendo em todos os territórios que tem mineração é isso é isso obrigada Teca obrigada nós extrapolamos um pouco o tempo mas eu entendo que de fato o que você está clamando e trazendo voz dos vários mineiros é justamente algo que precisa ser debatido não como pano de fundo mas como algo central qual é o papel das autoridades tanto do legislativo quanto do executivo e do judiciário para barrar essa sana da mineração existe sim figuras políticas que mantêm cadeiras para sustentar a mineração a mineração tem apoio do judiciário tem apoio do legislativo e tem apoio do executivo nós precisamos dizer isso de forma clara para a gente poder avançar inclusive na prevenção que é o que você trouxe nessa gestão por que não ações de inconstitucionalidade sobre decisões como a de ampliação da mineração no momento da chuva nos momentos em que ela deveria estar reduzindo ou sendo responsável com a situação que nós estamos vivendo no estado por que não e aí eu chamo a atenção quem são responsáveis por apresentar ações de inconstitucionalidade nós olhamos aqui na constituição agora e é isso os partidos políticos dois partidos assinaram hoje estão representados aqui nessa audiência acho que o compromisso também dos partidos que tem autoridade para apresentar ações de inconstitucionalidade reagir então é um momento também de mostrar a cara você também deixou uma pergunta o que vai acontecer com as autoridades caso haja o descumprimento que está claro que houve descumprimento do que estava previsto para o dia 25 desse mês sexta-feira agora não cumpriram não cumpriu o que estava previsto na lei Madilama não cumpriram e agora o que vai acontecer qual é o papel quem será responsabilizado vamos passar agora para a deputada para a vereadora Bela Gonçalves que está aqui também para trazer sua contribuição ela acompanhou muito de perto a situação da região metropolitana que é trazer suas contribuições bom dia Andréia bom dia a todos os presentes bom dia aos deputados presentes assessoria da Assembleia Legislativa e principalmente a sociedade que está mobilizada para esse debate aqui que é mais do que urgente acho que a fala da Teca é uma fala que talvez representa muito dos acúmulos e do cansaço da população da região metropolitana de Belo Horizonte e de Minas Gerais em relação à ausência completa de reparação a ausência completa de reparação em relação aos crimes da Vale Samarco BHP Mariana e em Brumadinho porque reparação ela exige mudança de posturas reparação não é só dinheiro reparação é a certeza de que a justiça pode ser feita de que os responsáveis vão ser responsabilizados e de que uma nova esperança para Minas Gerais possa passar por uma transição de modelo econômico que não dependa tanto mais da mineração que tanto tem tirado das nossas populações inclusive das economias locais e aí quando a gente percebe que nessa sexta-feira vem esse prazo de descomissionamento e que a Assembleia Legislativa agora se mobiliza em nome do deputado Virgílio Guimarães para na verdade alargar esses prazos flexibilizar o que foi uma conquista da sociedade que foi a lei Mar de Glama nunca mais a gente percebe que ainda aquilo que a gente pensava que poderia ser um pingo de reparação não aconteceu porque a legislação ela ainda nos dava um pingo de sentimento de que poderia haver um controle diferente do Estado em relação à atividade minerária e quando a gente flexibiliza isso quando a gente não usa isso para responsabilizar os sujeitos e busca dizer que afinal os prazos estabelecidos pela lei não eram razoáveis a gente está aqui dizendo que as mineradoras podem seguir a vontade como estão para continuar distribuindo lucros e dividendos em cima dos nossos rios em cima da nossa população em cima de tantas mortes em cima do risco de abastecimento da população junto com o gabinete de crise da sociedade civil e vereadores da câmara eu fiz parte da CPI das águas barragens que mostrou como que as barragens de rejeito ameaçam a segurança hídrica das populações e que aqui no caso da região metropolitana de Belo Horizonte ameaça de forma eminente cinco mais de cinco milhões de pessoas isso não é pouca coisa né como conclusão né da CPI a gente tinha perspectiva por exemplo de construção de novas fontes de captação de água para Belo Horizonte as fontes não foram debatidas com a sociedade sequer com a Assembleia Legislativa foram definidas unilateralmente pela Vale para construir em cima de uma comunidade que tem sofrido os impactos que é ponte das almorrenas vários anos depois o prazo de entrega dessas obras tem sido sistematicamente descumprido sem que nada se faça em relação a Vale as obras emergenciais que foram feitas né como a construção de muros que a gente falou que eram as muralhas de Minas elas como a gente denunciou a época são ineficazes tornam a vida de quem mora dentro das áreas entre a barragem e as muralhas insuportável como a gente viu em Macapes as chuvas somadas a rejeite se acumularam ali deixando a população numa situação completa de alagamento medo pânico destruição né a situação das chuvas mostra que os rios não foram de forma nenhuma recuperados e que a situação que a gente vai viver ano após ano vai ser de desastres socioambientais que vão atacar sobretudo a população camponesa a população negra a população pobre que é a população que vive próximo a esses rios que sobrevive inclusive de atividades econômicas vinculadas a esses rios né e como eu disse né as mineradoras estão a vontade muito a vontade pra seguir ampliando o processo de mineração seguir ampliando o processo de barragem como a gente tem visto ela avançar ali pra região de Conceição Cerro tentando construir naquele lugar um novo quadrilátero ferrífero tentando avançar pro norte de Minas e tentando reativar a mineração na Serra do Curral tudo isso sem nenhuma análise sistêmica do impacto sobre as populações sem nenhuma análise sistêmica sobre o impacto sobre as águas sobre os nossos rios portanto assim deputados eu acho que a responsabilidade dessa Assembleia Legislativa é muito grande não podemos de forma nenhuma aceitar a flexibilização da lei de Mar de Lama da lei Mar de Lama nunca mais precisamos considerar e denunciar como tem sido feito por vocês eu parabenizo aí Andréia pela condução dessa audiência e pela propositura dela né de aproveitar esse momento para ampliar as denúncias e cobrar dos órgãos públicos a devida responsabilização desses sujeitos e que aí não são apenas avales são sujeitos vinculados ao Estado de Minas Gerais é o governador de Minas Gerais são os órgãos é a Secretaria de Meio Ambiente é também o governo federal que não tem feito controle sistemático em relação ao cumprimento dessas medidas que foram estabelecidas para garantir seguranças de barragens então é isso que eu queria dizer agradecer muito a oportunidade de estar presente aqui o grito a voz aí da Teca ecoa esse cansaço em relação a ausência de providências a ausência de reparação mas também esse lado incansável de quem luta porque sabe que está do lado certo dessa história e que não tem outra opção se não lutar porque senão a gente não vai sobreviver enquanto população de Minas Gerais e da região metropolitana então obrigada Teca pela sua fala e obrigada também aos deputados pela oportunidade de fala e de denúncia aqui nessa comissão de direitos humanos obrigada vereadora Bela Gonçalves vereadora pela capital aqui de Minas Gerais vamos passar a palavra agora eu vou deixar a condução da comissão da audiência agora com a deputada Beatriz mas a gente vai seguir ouvindo aqui daqui a pouco a gente volta a senhora Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira Franco membro do Núcleo do Observatório das Metrópoles da região metropolitana e professora da Escola de Arquitetura da UFMG 10 minutos também de explanação bom dia só corrigindo eu não sou professora da Escola de Arquitetura da UFMG sou pesquisadora residente pós-doutoral e sou membro do Observatório das Metrópoles pesquisadora participo de sou geógrafa de formação queria primeiro agradecer parabenizar pela iniciativa o Gabinete de Crise da Sociedade Civil dizer que fiz parte da comissão que organizou essa audiência junto com outros colegas e agradecer também principalmente a assessoria dos deputados envolvidos todos aqui eu cumprimento a todos a partir do deputado Bertão do Gabinete de Deputado da Andréia da Bia é um prazer poder discutir uma questão assim tão sensível para o nosso estado que toca tantas vidas a vida dos atingidos então é uma que quando nós nos propusemos a trazer essa discussão foi muito para fazer essa escuta uma escuta real daquelas pessoas que vivem diariamente os impactos espaciais os impactos territoriais dessas mudanças a emergência climática está aí nos assolando está aí para quem quiser ver não é uma coisa para o futuro a mudança climática já é real caracterizada por eventos cada vez mais extremos e localizados como a gente tem visto no regime de chuvas algumas mudanças alguns fatores climáticos evidenciam mais essa mudança e no nosso caso aqui o período de chuvoso então é realmente com muita ao mesmo tempo que preocupação que a gente vê tudo isso acontecer e que ocorre no nosso estado mas ao mesmo tempo com muita esperança de que algo possa mudar e essa mudança começa entre nós quando a sociedade civil junto com o estado passa a discutir questões tão relevantes quanto a nossa eu queria começar falando um pouco sobre Petrópolis porque foi dito aqui que a questão era o planejamento urbano a falta do planejamento urbano e aí eu poderia fazer enquanto pesquisadora da área de planejamento urbano regional dizer que no Brasil nós temos grandes equipes de cientistas que elaboram esse planejamento urbano e no caso da região metropolitana especificamente nós temos o plano diretor desenvolvimento integrado que foi feito de maneira participativa envolvendo as comunidades de mais de 34 municípios da região metropolitana e também do polar para discutir as questões que nos atingem e que são questões de função pública de interesse comum então existe um planejamento eu queria dizer que no caso específico de Petrópolis cidades com mais o estatuto da cidade defende que cidades com mais de 20 mil habitantes tenham seu plano diretor tenham seus planos de risco então o que que nos acontece o que que nos assola por que que somos vítimas do racismo ambiental a pergunta é essa e aí eu queria chamar atenção por uma por um por questões que às vezes nós queremos encontrar é é culpados mas eu acho que existe uma como a Teca mesmo colocou aqui acho que na fala dela né a raiz dela é existe um movimento uma estruturação maior que nos leva a essa condição de racismo ambiental que enfrentamos hoje e essa questão a meu ver e eu acho que é um conceito que a gente precisa entender bem é a tal da inércia né e aí a gente pensa na inércia do Estado na inércia do Legislativo na inércia do Judiciário e na inércia do capitalismo do mercado né quando as empresas descumprem o combinado e fica tudo por isso mesmo quando a gente pega um gráfico de acidentes minerários que ocorreram na Europa em países centrais eles ocorrem com muito é muito visível que houve uma mudança na rota desses acidentes e essa mudança demonstra que esses países praticamente não não sofrem mais os acidentes ambientais porque que nós então Minas Gerais tem que ser hoje né tem que ser protagonista nos acidentes porque que precisamos protagonizar os piores acidentes da história mundial da mineração por causa dessa tal da inércia que eu estou falando que eu estou me referindo né as pessoas simplesmente não fazem existe uma lei a lei mar de lama nós estamos discutindo a lei mar de lama já quando está acabando o prazo né quando não tem mais o que fazer ou melhor o que vai ser feito agora está na mão do governo Zema e o que foi que foi feito eu não ouvi em nenhum momento aqui o nome do governador ele tem que nos trazer a resposta né os órgãos do estado que ficam inerte tem que nos trazer a resposta e o legislativo tem que continuar legislando e trazendo respostas e cada vez mais duras a esse respeito e uma delas é a perda dos direitos minerários pelas mineradoras que descumprirem a lei é isso que está em jogo porque a vida das pessoas que está em jogo então é justo que os mineiros que os trabalhadores que é uma outra questão que precisa ser discutida é como vai ficar a questão dos trabalhadores que vem morrendo na mineração também a saúde dos trabalhadores né só em Minas Gerais aqui quantos trabalhadores já morreram na atividade minerária por que que isso acontece né então nós precisamos ir para as questões de fundo e precisamos ampliar e cobrar essa discussão porque senão nós vamos ficar dentro de uma bolha falando para nós mesmos nós precisamos romper essa bolha encarar essa bolha inclusive no legislativo né cadê os deputados né vamos nos debruçar que essa casa se debruce sobre essas questões pena que está se debruçando tão tarde tão tardiamente a gente tinha que ter começado a fazer essa discussão lá atrás e cobrar lá atrás né não é esperar os prazos vencerem para ter que legislar para frente ainda e é o que está acontecendo então nós vamos deixar na mão dos acordos acordos como no caso de Brumadinho que nós até hoje né não houve reparação como foi bem colocado aqui não houve reparação mas foi criado a partir de um acordo então acho que a legislação ela precisa continuar e precisa enrijecer até o ponto dessas mineradoras falar não poderem mais exercer o seu direito minerário num território que é brasileiro de um recurso mineral que é brasileiro lembrando nós também precisamos ser realistas a disputa é pelos recursos minerais nós vivemos num país de extensão continental nós temos um papel na divisão internacional do trabalho e não é tarefa simples fazer a transição econômica que desejamos não é tarefa simples porque temos um papel nesse desenvolvimento econômico que o capitalismo financeiro nos reservou temos um papel de exportadores de matérias primas né então o que que vai acontecer como como vamos lidar com tudo isso são tantas as questões que eu acho que é claro né eu por exemplo participo de um grupo de estudos minerários no âmbito da escola de arquitetura e nós temos discutido por aproximadamente dois anos o tema minerário e ele é tão complexo tão complexo que nós não conseguimos esgotar por quê porque são 300 anos de exploração mas se somos explorados nós precisamos levantar a voz e dizer como que a coisa tem que ser feita aqui que nós não vamos admitir mais esse racismo ambiental da morte dos mineiros dos trabalhadores da mineração na saúde da população atingida nos ribeirinhos que tem as suas atividades completamente destruídas ao longo de duas bacias hidrográficas importantes e como é que a gente consegue isso com movimentação e também com responsabilidades e bancadas não só simpatizantes da questão ambiental mas bancadas que realmente em todas as escalas da federal a municipal tenham como eixo central no seu planejamento no seu trabalho a questão ambiental só para fechar a gente tem que tirar a ideia de que é o meio ambiente nós vivemos no ambiente no meio ambiente nós trabalhamos nós vivemos nós comemos então é ele que nós temos que defender o meio ambiente não está lá fora e a gente aqui não nós precisamos dele e toda a ação humana gera resíduo quando da hora que acordamos a hora que dormimos nós geramos resíduo mas não podemos permitir mais que as coisas aconteçam da maneira como está acontecendo e aí só no período eleitoral a gente consegue discutir alguma coisa muito obrigada Bárbara nós que agradecemos quero dar um bom dia a todas as nossas convidadas e convidados que participam dessa audiência como também a toda a população que acompanha os trabalhos da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa e a realização desta audiência eu passo agora para as considerações da Fernanda de Oliveira que é do movimento dos atingidos por barragens o MAB para que também traga as suas considerações ao debate e na sequência já combinar com o Marcelo Bruno do movimento pela soberania popular na mineração Bom dia Beatriz Serqueira me escuta bem? Sim Me escuta? Sim? Sim Então bom dia a deputada Beatriz Serqueira os demais deputados que estão acompanhando de forma remota e todos os companheiros e companheiras dessa mesa de luta que tem feito a luta contra esse modelo de mineração aqui em Minas Gerais Então quero aqui também no âmbito do movimento dos atingidos por barragem deixar nossa solidariedade a todas as pessoas e famílias atingidas que estão vivendo as tragédias no caso do município de Petrópolis a repetição dos crimes aí na Bacila do Paropeba na Bacila do Rio Doce e todas as outras situações aí nesse início do ano de 2022 Como já falaram que anteciparam os companheiros e companheiras as pessoas estão morrendo estão sofrendo estão com medo de novas situações acontecerem a qualquer momento e é certo que esse ano nós tivemos recorde de água para este ano em algumas regiões do país inclusive aqui em Minas Gerais mas é certo também que a ciência ela tem sido muito clara o modelo de exploração predatório desenfreado visando só lucro e é o caso da exploração minerária em Minas Gerais um dos nossos principais recursos traz essas alterações das mudanças climáticas e causa reações e se continuar assim nós aqui em Minas inclusive vamos vivenciar reações irreversíveis a vida humana o meio ambiente e quem mais e quem paga a conta são os atingidos a população como um todo então em Minas Gerais nós movimentos atingidos parlamentares que apoiam essa luta também que tem colocado o debate em discussão vem alertando de situações podem acontecer no caso dos crimes da mineração em Minas tenha aumentado e não diminuído e no caso o MAB tem feito até um levantamento que a nível de Brasil mais de um milhão de pessoas estão de parte de uma barragem de rejeito e que boa parte dessa deve ser de Minas Gerais então essa propaganda porque inclusive muitos o poder judiciário do executivo do legislativo sustenta essa propaganda os benefícios da exploração minerária o emprego desenvolvimento regional melhores condições de vida aqui em Minas Gerais não se implementa o que a gente vê é um baixo índice de desenvolvimento pobreza igual ou pior nas regiões minerárias buraco contaminação das águas muitas pessoas doentes e agora com as enchentes com as enchentes não com a lama das enchentes muitas pessoas com as casas terrenos quintais cheios de lama então este modelo predatório coloca em risco a vida humana e ambiental sem falar da apropriação da água que é importante principalmente aqui na região metropolitana em que a exploração minerária é um dos das explorações que mais se apropria da questão da água apropriando para minerar e deixando aí solos em duas bacias por exemplo contaminadas isso porque rompeu mas não necessariamente precisa romper romper para nós dizer que já tem outras bacias outros custos de rios contaminada aí pela exploração da 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 mineração e aí o Rogério iniciou aqui mas eu queria reforçar sobre a legislação hoje os marcos regulatórios favorecem as empresas isso já foi colocado enquanto que as pessoas atingidas não tem amparo não tem uma legislação nacional hoje que ampare as populações atingidas por barragem e essa é uma luta do movimento para que tenha uma política nacional para as populações atingidas já foi aprovada na câmara e agora está precisa ser aprovada no senado tivemos aqui também em Minas Gerais nesse processo inclusive dos rompimentos de Mariano e Brumadinho a PEAB que é a política estadual de atingidos por barragem e que inclusive a gente faz o pedido que nessa casa seja movimentado recursos que façam com que imediatamente a PEAB seja aplicada às situações das populações atingidas tanto por rompimentos quanto pelas situações de populações ameaçadas e que em todo esse processo a gente exige a participação popular dos atingidos a lei Mar de Lamas já foi colocada aqui mas eu queria só trazer um elemento que a Vale tem 23 barragens consideradas perigosas em Minas Gerais e solicitou a prorrogação do prazo justificando a inevabilidade técnica para o cumprimento dos prazos e aí a pergunta que a gente faz e os atingidos tem prazo para esperar a barragem romper tem prazo para continuar ali com a preocupação e com o medo de baixo de uma barragem não tem então não tem que ter a prorrogação a Defensoria Pública já falou aqui mas não tem que ter prorrogação e além de fazer essa lei ser cumprida que as medidas tem que ser rigorosas sobre essas empresas e fazer com que a lei que nós já conquistamos que não foi de graça inclusive muitas coisas foram vetadas importantes mas naquele momento da luta que ela então seja aplicada e que não permita a prorrogação e tem uma situação que a gente também acha que essa casa deveria ajudar que a população não sabe são 42 barragens que estão colocadas lá para ser descomissionadas mas a população não sabe a situação real das 42 barragens e as famílias não confiam nas informações das empresas porque os dois crimes já mostrou que não é para confiar e tem outras situações então a gente fala que tem crimes continuados e que podem acontecer a qualquer momento então que essa casa também cobre dos órgãos competentes das informações reais para que as famílias atingidas têm além de fazer com que essa lei funcione e que não tenha prorrogação desse descomissionamento ainda que o descomissionamento também exige os atingidos saber e ser informado do processo no contexto da reparação já colocado aqui nós fala da Vale dos dois crimes mas como tem outros crimes em curso em Minas Gerais nem não há ninguém condenado a Vale segue seus lucros segue querendo fazer a sua reparação no caso do Paropeba é isso no caso da Bacilio de Doce que todos que têm acompanhado não fazem a reparação e além disso a empresa ela tenta federalizar o processo aqui no caso do Paropeba para ganhar tempo e não ser ligado no estado de Minas Gerais no processo da reparação a gente não tem dúvida que as vidas são impagadas não há negociação porque não tem como trazer as pessoas de volta o que sobra é a reparação dos danos sofridos mas a reparação já fala reparação é como se fosse um remédio ou seja deixa o crime acontecer para reparar então como fazer essa luta que tem justiça que a Vale seja condenada imediatamente que seja preso a toda todo o grupo não só a Vale todo o grupo que compõe isso que a Teca falou seja condenado imediatamente os governos e aí é claro nós tivemos a experiência do governo Zeman no acordo do Paropeba os governos que são subviventes a este modelo de exploração que também resolu e eles também são cúmplices disso porque permite que as empresas agem do jeito que quiser sem investir na segurança para a população não tem principalização da Agência Nacional de Mineração e as que tiveram a barragem que rompeu estava lá na Agência Nacional que não tinha risco de romper então e isso tudo de interesse próprio com apoio do judiciário que a gente já viu do legislativo do executivo que deveria ter e tem esse dever de proteger as populações então as empresas assumem o risco com essa condição política e econômica elas assumem o risco de romper em detrimento de um custo de matar e de manter a produção e manter o seu livro e quando rompe barragens o que nós queremos é que não rompe mas quando rompe as barragens ou tenha transbordamentos ou tem situações de ameaça que já são atingidos antes de romper é um padrão de violação dos direitos humanos muito cruel e aí os atingidos tem que conviver com essa complexidade toda alguns atingidos falam eu tive que aprender a ser atingido eu tive que aprender a participar de reunião e fazer a luta por meu dinheiro pelo meu direito coisas que não fazia antes então nesse sentido um dos direitos é pensar na reparação além de condenar os responsáveis dar nomes a eles para que outros crimes não se repitam mas fazer a luta pelos direitos dos atingidos a participação dos atingidos no processo de reparação ela é essencial espaços que coloca a vítima para ser escutada mas que ela também possa ter propostas e não seja isso permite que não sejam violados mais direitos ainda pelas responsáveis aí no caso da VAR e outras o acordo do Paropeba entre a Vale e o Estado foi fechado sem a participação dos atingidos e a repartuação da bacia do Rio Doce agora não pode acontecer o mesmo isso que o Rogério Correio a Bia também e outros parlamentares tem chamado a atenção e nós também dos movimentos que os atingidos tem uma participação efetiva porque a centralidade ela é da vítima e os atingidos no caso da bacia do Rio Doce já vem sofrendo com os casos da empresa não foi feito nenhuma casa até o momento e os atingidos tem que lidar com o fato do crime uma série de violação dos direitos que são recorrentes pela Renovo e pelo Judiciário então que os atingidos tenham voz nessa repartuação e que seja para atender as pautas dos atingidos ainda que não é a reparação integral por inteira dos atingidos e que os recursos inclusive destinados ao Estado tem por direito e seja revertido para as pautas sociais que devem ser dialogadas com a população mineira e que não será feito como foi feito um grande recurso levado para o Rodoanel para uma obra eleitoreira do governo estadual sobre as enchentes os problemas do cumprimento não foram resolvidos desde o emergencial até a reparação de danos e os atingidos então vivem com agravamento é importante que tem requerimentos tem reivindicações atingidos de tirar a lama das vias públicas de tirar a lama da casa dos quintais dos terrenos mas é importante nós compreender também entender que mesmo fazendo tudo isso esse lugar próximo da calha do rio os atingidos estão em uma situação inabitável de continuar ali que confiança eles têm de continuar ali com rejeito com a água contaminada enfim então para essa casa sei que o meu tempo aqui acabou a Assembleia precisa pensar em ações para todo o Estado que garanta ações preventivas e é claro que a política habitacional é uma delas e ações efetivas quando essas situações acontecem mas principalmente responsabilizar a Vale pelos danos por mais esses danos sofridos e os órgãos e os governos competentes a ter ações em relação a isso por fim então dizer que os atingidos eles têm o direito de lutar e organizar todas as pessoas que se sentem atingidas que sofreram com os danos com esse rompimento com a lama da enchente agora têm o direito de lutar e organizar e esta proteção ela deve ser garantida na lógica que as empresas agem hoje em Minas Gerais os atingidos não terá direitos e a violação será recorrente então estamos numa democracia e podemos participar dela nem todas as conquistas então virá da luta do direito do povo ainda que nós preferimos que não aconteça mais crime em Minas Gerais e essa é a luta principal então que seja responsabilizado os governos órgãos competentes e as empresas também Obrigada Fernanda como já tinha sido preparada pela deputada Beatriz agora é o Marcelo Bruno Ribeiro Barbosa do Movimento Soberania Popular na Mineração Bom dia a todos na figura da deputada Beatriz Serqueira e também da deputada André de Jesus eu queria saudar todos os parlamentares que estão aqui presentes também saudar os companheiros e companheiras que estão aqui das organizações populares movimentos sociais enfim todo mundo que tem se dedicado a fazer esse enfrentamento a esse modelo de mineração que tem sido implementado em Minas Gerais no Brasil e tem tentado estar ao lado das comunidades das populações atingidas por esses projetos de mineração deputada André a primeira coisa que eu queria abrir hoje nessa minha colocação era dizer assim acho que não tem dúvida alguma e isso já foi colocado até nas falas que me antecederam de que quando a gente está falando dessa situação das chuvas e das enchentes que aconteceram em janeiro aqui em Minas Gerais nesse último período a gente está falando de um aprofundamento quando a gente fala sobretudo aí eu vou falar daqui da bacia do Rio para o Pebo eu estou falando de Brumadinho a gente está tratando de um aprofundamento de um crime que aconteceu em janeiro de 2019 então essa é uma questão essencial da gente encarar nesse debate por quê? porque ela vai delimitar inclusive o que a gente tinha considerado como do que que é o perfil oficial da pessoa atingida pelo comprimento da B1 aqui na bacia do Paraopebo porque o que a gente tem percebido de janeiro para cá com essa questão das chuvas é que essa ampliação do crime cometido pela Vale em Brumadinho ela também ampliou inclusive o número de pessoas que foram afetadas por essa pelo rompimento da B1 por quê? Muitas das pessoas e aí eu posso falar com alguma profundidade porque a gente atua aqui diretamente nas ações de solidariedade de acolhimento para as famílias que tiveram de deixar suas casas e tal muitas das pessoas que foram afetadas pela lama como a Fernanda disse pela lama que estava contida no Rio e que subiu com as chuvas eram pessoas que inclusive tinham se deslocado para Brumadinho para atuar nas obras de reparação então a gente tem uma série de trabalhadores que estão aqui que não são poucos os números oficiais da Vale são entre 6 e 7 mil trabalhadores que vieram se deslocaram para Brumadinho para trabalhar nas obras de reparação em condições que a gente sabe quais são de emprego subempregos terceirizados condições de trabalho as piores possíveis numa cidade que encareceu o seu o seu custo de vida essas pessoas obviamente tiveram que morar residir em aluguéis nos piores lugares possíveis se a gente for imaginar em termos de vulnerabilidade por exemplo com essa questão de cheias ou de chuvas foram pessoas que tiveram tiveram perdas tremendas nesse período de janeiro 2022 então a primeira coisa que eu queria colocar é essa a gente tem uma ampliação uma continuidade do que aconteceu em janeiro 2019 e uma ampliação no universo de pessoas que foram afetadas por esse crime tragédia então uma coisa que eu acho fundamental e aí a gente tem que pautar isso em todos os espaços que a gente tem oportunidade é de inclusive entender que a gente precisa fazer uma revisão desse critério dessa definição do que é o atingido eu estou falando por causa da bacia do Rio Paraupeba no sentido de que tem muito mais pessoas que agora com essa continuidade do crime também passaram a sofrer com esses impactos essa era uma primeira coisa que eu gostaria de falar aqui e a Vale tem que se sentir obrigada com essas pessoas não pode achar que o acordo judicial que ela firmou com o Estado vai isentar ela dessas responsabilidades que foram colocadas porque a gente já sabia que se tratava de um crime super complexo do qual a gente muito possivelmente não vai ter a dimensão de sua totalidade num período muito curto de prazo então essa é uma questão importante e aí quando a gente uma outra questão importante aí tentando relacionar de novo com essa questão das chuvas e das barragens de rejeito é que agora também se convencionou dentro de vários setores em achar que a mineração que o problema da mineração ele se resume ao problema das barragens de rejeito não devemos minimizá-lo muito pelo contrário é uma questão extremamente importante sobretudo no caso de Minas Gerais que a gente tem mais de 400 bombas relógias nas nossas cabeças mais de 40 delas em situação de alto potencial de rompimento mas agora a gente está começando a perceber e aí eu acho que o caso da Valoré que ele foi importante com o rompimento do Dick Lisa que interrompeu ele a 040 de que a gente tem outras estruturas e tem uma lógica inteira de um modelo inteiro que afeta a população como um todo de diversas maneiras mas a gente poderia ficar citando vários outros exemplos para além desse do rompimento do Dick Lisa mas um exemplo concreto também aconteceu agora no início de fevereiro para ficar recente para a gente que foi todo o terror que tem sido causado em Santa Bárbara por causa da pilha de estéreo sapê da mina corrigo do sítio da sul-africana Angolburde achante então assim uma pilha de estéreo que também tem ameaçado de uma forma muito preocupante não só o meio ambiente porque ali pode contaminar contaminar rios contaminar enfim espaços mas também a vida dos trabalhadores que estão ali então entender essa complexidade de um modelo que impacta a gente com barragens de rejeito que impacta a gente com diques que impacta a gente para além das estruturas com uma lógica baseada na lesa pátria na colonialidade na evasão de divisas na construção de uma minério dependência e no controle dos territórios dos territórios e sobretudo na tentativa de controle do Estado pelas empresas mineradoras então o que a gente tem visto por exemplo citar um outro exemplo em Piedade do Paraupeba que é um distrito de Brumadinho como o caso da Valorec é um total aparato construído pela mineradora para tentar fazer o que eles chamam de gestão empresarial dos territórios então a Valorec no ano passado valendo-se de uma normativa da Agência Nacional de Mineração que subiu o nível da barragem Santa Bárbara para nível 1 construiu todo um terror de barragem na comunidade de Piedade do Paraupeba que está logo abaixo da barragem e se aproveitou de obrigações que ela deveria fazer na estrutura da barragem para fazer obras ali de ampliação enfim desmatamento perto da área da barragem sem licença ambiental então se valeu do que deveria ser uma punição para realizar obras de forma indevida e criar todo um terror de barragem na comunidade então o que a gente tem que pautar e aí esse debate que a gente está fazendo é muito importante sobre essa questão da relação dos impactos provocados por essa relação mineração e chuvas mas o que a gente tem que ter no nosso horizonte é que a gente precisa urgentemente rever o nosso modelo de mineração como um todo desde as suas estruturas e aí fundamental que a gente tenha as punições devidas e que a gente não flexibilize o prazo da lei Mar de Lama nunca mais então a gente tem que rever como a gente está construindo nossas estruturas dentro desse projeto de mineração mas a gente tem que rever o modelo como um todo e isso passa primeiro pela punição e não repetição de crimes como os de Mariana e Brumadinho e tantos outros mas também pelo fim do entreguismo que o Estado brasileiro tem com as empresas mineradoras como um todo e aí o fim do entreguismo é também o rompimento com essa lógica colonial de saque que a mineração vem desempenhando no Brasil desde que a gente se entende por nação e também por uma mudança de olhar por parte do Estado brasileiro passando a enxergar a mineração e o setor mineral como um setor estratégico e que deve ser voltado para a soberania nacional e para a soberania popular inclusive entendendo e adotando medidas que vão na área na direção inclusive de que devem existir áreas livres de mineração e de que não é todo e qualquer lugar e de toda e qualquer forma que pode ser feita a atividade mineradora mas enfim para finalizar ao contrário de tudo isso que a gente defende que é a construção é a revisão desse modelo de mineração que a gente tem visto aí e aí tanto a nível estadual e a federal majoritariamente no caso são discussões na direção de flexibilizar ainda mais a atuação do setor seja simplificando licenciamentos diminuindo capacidade de fiscalização pelos órgãos competentes e aí sendo mais concretamente se a gente for falar em um âmbito nacional no congresso nacional o deputado Rogério Corrêa estava aqui a gente tem visto aí entrar na pauta a revisão da construção do novo código de mineração e a todo instante conversas no sentido de tentar flexibilizar e liberar mineração em unidades de conservação e terras indígenas então é isso a gente encerra por aqui dizer que a gente do MAM estamos atentos também estamos junto com todo mundo que está aqui todas as organizações universidades parlamentares nessa empreitada difícil mas extremamente necessária de tentar mudar essa lógica de saque e de exploração que a gente vê a mineração empregando aqui em Minas Gerais e no Brasil muito obrigado Obrigada Marcelo pela sua contribuição a militância e esse compromisso do cotidiano faz toda a diferença inclusive nos posicionamentos muito obrigada como é que você fez aqui agora? agora é a Marcia agora vamos ouvir a senhora Marcia Aparecida Mano Sueto é líder do movimento sim líder de movimento senhora Marcia a senhora está com a gente? quem é aqui? bom dia a todos estão me ouvindo? ah sim estamos te ouvindo te ouvindo e te vendo pode ficar à vontade dez minutos só um minuto bom dia a todos que estão participando da audiência cumprimento os deputados da comissão de direitos humanos pela presidenta Andréia de Jesus sou Márcia Mansoeto sou do MTST e acampada junto a muitas outras companheiras no acampamento novo Taquarau em Ouro Preto venho denunciar que a mineradora Vale deve mais de 300 milhões de reais em CEFEM a Ouro Preto além da não inclusão de nós ouropretanos na reparação do crime socioambiental na barragem de Fundão da mineradora Samarco em Bento Rodrigues que afetou muitas de nossas famílias a mineração na região de Ouro Preto sempre foi predatória desde o século XVIII temos conhecimento por exemplo da exploração das minas de ouro na região do Padre Faria Itacoarau pertencentes a João José Ferreira ou Saragossa como era conhecido onde se tinha uma mineração predatória que contribuiu para fragilizar o solo da região onde hoje estão os bairros Taquarau Padre Faria e Santa Cruz e no século XX e XXI o jeito predatório da mineração intensifica e ainda fica pior contanto que ela aumentou em quantidade e lucros para as mineradoras enquanto eles ganham nós só perdemos sem termos opção de onde de terras firmes e seguranças para morar por causa da especulação imobiliária fomos obrigados a morar nas encostas de risco há décadas temos problemas com a chuva e predação da mineração em janeiro deste ano de 2022 somente no bairro Taquarau mais de 80 famílias tiveram que sair de suas casas e ficaram sem casa não aguentamos mais essa situação que além de ser uma falta de planejamento e políticas públicas a falta das reparações e compensações que são nossos direitos dos danos que a mineração causa nós fazemos um mês do acampamento novo Taquarau dos moradores atingidos pelas chuvas ou sem casas de ouro preto junto com o MTST nossa principal reivindicação é o reassentamento das nossas famílias em terras boas firmes com dignidade enquanto isso a Vale deve 300 milhões a ouro preto e não fomos incluídos na reparação do crime socioambiental da barragem de Fundão em Mariana não aguentamos mais viver no risco enquanto as mineradoras não pagam suas dívidas o pagamento dessas dívidas da reparação e compensação seriam importantes para que o município consiga adquirir terras firmes urbanize e reassente construindo casas seguras para morarmos como está no artigo 6 da nossa constituição federal como nosso direito então pedimos a essa casa e fiscalize o não pagamento dessa dívida de SEFEM a ouro preto e outros municípios mineiros bem como situação de ouro preto pela não inclusão na reparação da Renova obrigada a todos Márcia obrigada vamos elaborar requerimentos aqui inclusive para ter mais informações sobre o pagamento de SEFEM para ouro preto e principalmente acho que é importante que você trouxe debater o direito à moradia ou habitação digna que também amplia a mineração já traz uma série de desigualdade a gente já vem denunciando isso é um enriquecimento de poucos e só deixa o buraco e todo o crime ambiental nas costas das autoridades no próprio estado no município não tem taxação e a gente luta muito para derrubar a lei Candir e para que de fato a tributação seja digna e garanta pelo menos a reparação mas é muito importante que essa reparação preveia que tenha previsão de garantir habitação habitação digna para as pessoas que também vivem em situação muito vulnerável e isso piora muito mais em municípios onde a mineração está tão próxima sempre dentro do nosso terreiro obrigada Márcia vamos ouvir agora Rafael Augusto Gomes ele é vereador da Câmara Municipal de Barão de Cocás bom dia me escutam obrigado bom pessoal bom dia a todos todas e todes é com imenso prazer que eu participe dessa audiência pública prazer prazer por encontrar é óbvio né pessoas tão qualificadas para esse debate e não obviamente pelo tema gostaria de cumprimentar aqui na figura das deputadas André Jesus Beatriz Serqueira todos os deputados presentes incluídos também suas assessorias e equipes todos os militantes e movimentos sociais presentes nessa audiência pública também quando destaca aqui o gabinete de crise da sociedade civil que foi quem solicitou essa audiência gostaria também de cumprimentar os servidores da casa e todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais eu queria começar a minha fala ressaltando um ponto que acredito que foi relatado na fala da Teca mas não com esses termos eu queria aproveitar a ponte do momento que a gente se encontra que é muito triste na história da saúde mundial que é da da Covid em que a gente está discutindo muito a questão do negacionismo e dizer que dentro do debate sobre a mineração o que impera em Minas Gerais já há algum tempo é também o negacionismo negacionismo climático e o negacionismo de todos na verdade autoridades em relação às já constantes denúncias que todos os ambientalistas desse estado vêm fazendo por meio da sua militância nos seus espaços públicos por meio dos conselhos estaduais e municipais enfim queria abrir minha fala dizendo em alto bom som que o debate sobre a mineração no estado de Minas Gerais ele é governado pelo negacionismo que a gente sabe que tem raízes econômicas esse negacionismo portanto ele atende ao interesse econômico de empresas mineradoras e obviamente ele vai aparecer mais em algumas instâncias como a Supri que foi bem apareceu muito bem aí na fala da Teca pois bem pessoal como já dito eu sou vereador aqui em Barão de Cocais mas eu vou falar uma fala vou fazer uma fala na verdade sobre Barão de Cocais mas também sobre Santa Barba é muito comum pessoal principalmente a partir de 2015 quando a gente teve o rompimento da barragem de Fundão que o debate sobre a mineração principalmente pelas autoridades ele seja balizado em relação às barragens então desde esses rompimentos várias autoridades passaram a discutir a mineração em Minas Gerais em termos de que tendo barragem é algo insustentável falta segurança e portanto as barragens deveriam ser combatidas e não o modelo de mineração em si e em Barão de Cocais mas também em Santa Bárbara a gente tem dois exemplos gritantes que mostram como que a questão da mineração ela ultrapassa muito 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 a questão das barragens falo isso porque em Barão de Cocais já que o tema são as mudanças climáticas e os impactos que isso tem sobre as nossas sociedades mineradoras em Barão de Cocais a gente teve recentemente uma área alta da cidade um rompimento de um talude que era utilizado antigamente como linha férrea sobre um bairro essa linha férrea já está desativada mas é uma estrutura que foi herdada pelo município uma estrutura da mineração utilizada hoje também pela mineração para o tráfego de caminhões pesados e que portanto causou uma tragédia logo mais eu vou falar sobre ela em Santa Bárbara já foi bem falado aqui no distrito de Brumal a gente tem uma pilha de estéreo por sua vez que é da mineradora Anglo que também ameaça se romper mas esse não é o único problema então a gente está falando aqui de alguns impactos que eles ultrapassam em muito a questão das barragens então não é fazendo pouco caso é óbvio do debate que já foi posto aqui sobre a segurança de barragens sobre a lei mar de lama nunca mais que é fundamental que ela se mantenha nos prazos iniciais é fundamental que a gente não flexibilize isso mas a gente também não pode reduzir o debate à questão das barragens isso é fundamental que a gente tenha isso por base a mineração ela em Minas Gerais ela é praticada há 300 anos de forma totalmente insustentável e eu gostaria então de inclusive aqui fazer a menção ao caso do socorro no último 8 de fevereiro a gente completou 3 anos da evacuação de quase 500 pessoas no nosso município e infelizmente por se tratar de uma lama invisível a gente não teve a visibilidade necessária porque eu estou citando socorro nesse contexto como historiador também eu gostaria de citar o socorro numa perspectiva histórica porque a mineração afeta o nosso estado ela governa o nosso estado há 300 anos num primeiro momento no momento das bandeiras que atravessaram o nosso estado a gente teve um genocídio indígena em busca de ouro num segundo momento já da exploração a gente teve um genocídio da população negra da população escrava também algo que ainda permanece ao longo do tempo devido ao racismo ambiental e de certa forma as autoridades historicamente falando elas meio que negligenciaram isso em bom português a gente pode resumir da seguinte forma enquanto a mineração matava índio enquanto a mineração matava negro estava ok essa é a grande dinâmica da mineração do nosso estado mas agora ela passa a impactar diretamente a sociedade mineira a sociedade mineradora não impactando apenas mais as ditas minorias que a gente sabe que nem sempre são minorias são maiorias então é uma questão de tempo até o impactado da mineração ser você já foram os indígenas já foram os negros hoje somos todos nós então é fundamental que nesse momento a gente exerça inclusive a empatia mas pois bem em relação aos impactos pessoal queria trazer aqui brevemente o caso do bairro Santo Antônio como eu disse o bairro Santo Antônio é um bairro alto no município de Barão de Cocais e ele está próximo à antiga linha férrea no dia 8 de janeiro desse ano como eu disse um talude se rompeu sobre o bairro devido às chuvas mas também devido à negligência de poder público e da mineração esse talude que era antigamente utilizado como linha férrea foi construído para ser base de uma linha férrea ele foi improvisado como estrada e hoje é utilizado pela mineração por meio do tráfego de alguns caminhões as chuvas que aconteceram no nosso município em toda Minas Gerais elas se depositaram acima desse talude criando uma barragem artificial não tinha essa intenção mas por falta de manutenção porque o município herdou essa estrutura esse talude se rompeu sobre 36 casas 36 famílias foram impactadas pelo rompimento desse talude e até hoje a gente ainda tem pessoas que estão morando fora de casas cito isso só para reforçar novamente para falar que o problema que a gente não tem não é que a gente tem não é exclusivo em relação às barragens existe um conjunto de estruturas que a mineração depende seja para fazer extração seja para fazer a logística do minério de ferro e esse conjunto de estruturas ele fica nos municípios é importante falar que minério dependência ou minério subordinação quer dizer também isso um legado para as próximas gerações de um conjunto de estruturas sobre as quais nós poder público não temos gerência não temos o conhecimento necessário para lidar com isso mas também que é responsabilidade do Estado fundamentalmente que é quem de fato libera esses empreendimentos e se omite na hora que acontece esses desastres então a gente não está falando só de barragem em Santa Bárbara a gente teve aqui como eu já disse está sendo acompanhado desde dessas chuvas também uma pilha de estéreo que é de responsabilidade da ANO só em relação ao Barão de Cocás gostaria de deixar claro que esse taúde que se rompeu ele era utilizado pelo consórcio Minas Mais que é uma sociedade de algumas mineradoras menores aqui da região com a Vale e que parte desse fluxo de água que fez com que o taúde se rompesse ele veio da estrutura da atual linha férrea que é essa linha do trem Vitória de Minas que passa sobre Barão de Cocás e essa água chegou até esse taúde desativado promovendo o rompimento por causa de um problema de drenagem também da linha atual da Vale a gente já levou essa denúncia para o Ministério Público elaboramos essa denúncia em parceria com o MAM aqui em Barão de Cocás mobilizamos a comunidade e agora a gente também segue acompanhando o caso em Santa Bárbara então voltando a esse caso a gente tem a pilha de estéreo da ANGO no caso lá acontece a mineração de ouro diferente do que acontece aqui mas o que está em jogo lá também em Santa Bárbara não é apenas a questão da possibilidade do rompimento em si a gente sabe que para a mineração de ouro acontecer alguns elementos químicos são manipulados como arsênio e cianeto esses metais são pesados altamente contagiosos inclusive tem um artigo que está sendo resgatado ele é de fevereiro de 2000 e foi publicado na revista geofímica aplicada só para eu completar a minha fala aqui esse artigo é chamado em tradução ele está publicado em inglês mas em tradução livre contaminação humana e ambiental no quadrilátero ferrífero esse artigo demonstra que as comunidades tanto de Nova Lima mas também aqui em Santa Bárbara elas estão sendo pesadamente impactadas pelo arsênio e pelo cianeto esse estudo é de 2000 e hoje a situação deve ainda estar pior por causa do avanço da mineração então só para dizer para vocês que o problema minerário da violação dos direitos humanos e que foi acentuado pelas chuvas ele não diz respeito apenas a barragem a gente precisa de evoluir muito nesse debate teria mais coisas para falar mas fico por aqui em respeito ao tempo e aos demais palestrantes obrigado obrigada Rafael pela sua luta e também o acompanhamento é muito importante que as autoridades locais do Legislativo também nos ajudem nessa fiscalização esse acompanhamento e Barão de Cocay segue de fato fizemos visita técnica pela Comissão de Direitos Humanos eu e outros parlamentares e a gente viu de perto o quanto essa essa ameaça da lama invisível retirou as pessoas de suas casas de suas propriedades e é uma desapropriação indireta é um é um é um escândalo mesmo o que a mineração está também fazendo em Barão de Cocay a próxima fala é do André Luiz de Jesus Bueno Capitão Mordo Reinado de Nossa Senhora do Rosário na Colônia Santo Isabel em Betim bom dia a todos bom dia eu gostaria de agradecer a deputada André Jesus o convite também da deputada Beatriz Siqueira é muito importante para a gente estar participando dessa audiência pública e trazendo algumas informações que muitas vezes não são passadas principalmente por conta de uma comunidade histórica que é a Colônia Santa Isabel ela não foi uma comunidade que ocupou o entorno do Rio Paropeba ela é uma comunidade que foi construída para segregar aquelas pessoas que eram consideradas inaptas ao convívio social atingidas pela Nossa Senise e a Colônia Santa Isabel ela funcionou até a década de 1980 e essa comunidade com o passar do tempo como diz Freixico ela foi construída no laço do Rio Paropeba o Rio Paropeba além da função de um divisor de uma barreira natural ele tinha a função também de lazer de pesca de nato para essa comunidade segregada além de ser congadeiro eu sou capitão morro da Irmandade de Nossa Senhora do Zara e da Guarda de Moçambique da Colônia Santa Isabel eu também sou historiador e pesquisador dessa comunidade e eu gostaria de acordar que é necessário também pegarmos os impactos dessa mineração mas também o impacto do Rio como foi falado das demais questão das barreiras das represas que foram construídas em porno mas também esse impacto ao Rio Paropeba a Colônia Santa Isabel eu costumo dizer que era o estupido quando o Rio Paropeba acontece as suas cheias cheias comuns que acontecem entre dezembro e severino e no março tardar em março como conhecida enchente das goiadas eu destaco algumas datas importantes na década de 1960 nós tivemos uma grande enchente existe um relato de uma grande enchente mas a maior enchente que acometeu a nossa comunidade foi em 1997 essa enchente o Rio Paropeba chegou ao seu patamar invadindo toda a comunidade desanogiando moradores entrando até na igreja matriz do Santo Isabel como pontos altos da comunidade logo depois nós temos 2008 uma enchente que também chegou ao arruamento 2012 a enchente que chegou ao arruamento da Colônia Santa Isabel saindo desse leito comum de cheias e 2020 nós temos também uma enchente catastrófica onde trouxe muita lama para a comunidade onde matou a vida presente nesse terreno na beirada dos rios a fauna e a flora e infelizmente nesse ano nós tivemos uma grande cheia que se compara com a cheia de 1997 faltando poucos centímetros para atingir esse patamar mas o que difere que em 1997 a enchente a própria limpeza da comunidade demorou pouco tempo uma semana a comunidade estava limpa a enchente agora de 2022 é uma enchente que traz marcas da mineração nós temos uma lama tóxica nós temos uma questão além de material uma questão social com a comunidade da qual eu represento que é a colônia Santa Isabel essa lama é uma lama impermeável é uma lama que matou plantas que mesmo que não tiveram submersas pelas águas é uma lama tóxica eu costumo dizer também que as comunidades tradicionais atingidas elas foram atingidas duas vezes além de morarem nos ambientes que foram largados nós tivemos também os nossos grupos afro-brasileiros prejudicados deputado André tanto pela questão da moradia quando a questão imaterial a sede da irmandade eu convido até a comissão dos direitos humanos para visitar é uma sede da irmandade que ela detém uma tradição imaterial tanto culinária como religiosa e como social também dos detentores dos saberes essa sede ela ficou debaixo da água o nosso cruzeiro ficou debaixo da água nós perdemos as nossas portas nós perdemos a condição talvez de realizar o nosso festejo que é marcado todo primeiro domingo de maio para quem não sabe a festa de nosso senhor do usário da colônia santa isabel é a única festa na região metropolitana de belo horizonte que retira a imagem de nosso senhor do usário do rio do rio para o pé para nós nesse dia o rio vira mar e a barca que vinha essa santa com a presença de mais de mil congadeiros em nossa comunidade nesse dia festivo ela quebrou ela foi toda destruída então os impactos além de materiais são sociais e imateriais mas nós temos que também agradecer o apoio que a nossa comunidade tradicional tem sido tem recebido o apoio da prefeitura de Betim que não mediu esforço para ajudar principalmente na limpeza a regional de citrolândia e a secretaria de cultura porque a festa de nosso do usário ela é um bem imaterial da cidade e destaco também que o congado mineiro passa por estudos para a sua valoração também como patrimônio material do estado então destaco também a edas com a consultoria que chegou também para pesquisar esses impactos sociais e materiais das comunidades tradicionais e era isso que a gente cobrava desde o início deputado André nesses três anos como foi falado agora que chegou realmente uma consultoria para estudar esses impactos sociais mas que impactos sociais é esse que chegaram agora depois de um de um acordo bilionário fechado pelo governo Zema igual foi falado aqui feito de cima para baixo sem ouvir as comunidades tradicionais que da qual represento e é interessante também pensarmos que esses impactos estão acontecendo agora o que a gente poderia ver pensar que poderia estar acontecendo daqui 10 20 anos estão acontecendo agora quem sabe agora o meio público vai realmente tomar uma atitude a Assembleia Legislativa o governo estadual vai realmente cobrar da Vale cobrar dessas pessoas que causaram esse impacto e eu falo que é necessário realizar testes de solo exames laboratoriais para as pessoas que tiveram contato com essa lama venenosa infelizmente essas questões elas têm que ser tratadas temos que levar em condições em consideração as comunidades tradicionais não só o Congato mas o Candomblé e a Umbanda que também utilizam o Rio utilizam o terreno como forma também de disseminação da sua fé e da igualação utilização consagrada eu destaco também que é um momento importante para a gente debater para a gente ver e também responsabilizar o Estado porque o Estado foi aquele que autorizou essas atividades ele também tem culpa disso ele que fiscaliza essas atividades ou será que a minha comunidade que a Colônia Santa Isabel historicamente é atingida pelo preconceito e agora por essa questão socioambiental vai ter que acompanhar agora todos os anos que as pessoas saiam das suas respectivas residências por causa de uma enchente que assoreou o rio Paropeba que matou e danificou a flora e a fauna da minha comunidade será que a gente vai ter que esperar que isso aconteça todos os anos ou será que essa reparação é apenas um aluguel da utilização das nossas fontes minerais que a gente vai receber todos os anos eu acho eu acho que o que a gente precisa agora além de uma reparação financeira mas é uma reparação social de ações para que acidentes como esse da Colônia Santa Isabel das cheias do rio Paropeba não aconteçam mais e as pessoas sejam responsabilidades eu gostaria de agradecer profundamente essa participação aqui a deputada Beatriz Siqueira deputada André que também representa nossas minorias porque é importante ouvir as comunidades tradicionais que muitas vezes não são citadas historicamente as comunidades tradicionais elas não são citadas não são citadas não são valoradas e nós representamos Minas Gerais também porque nós somos o povo mineiro circular muito obrigado a todos obrigada senhor André Luiz capitão Mó do Congado fico muito feliz com a fala do senhor espero que a gente cumpra também com esse dever de fazer a visita técnica dessa Comissão de Direitos Humanos à Colônia Santa Isabel tenho vários familiares meus que vivem nessa região e acompanho de perto o quanto é doloroso a gente saber que o nosso povo já foi segregado de um espaço social e vive ali mais uma vez ameaçado suas tradições sua forma de rezar sua cultura e muitas vezes essas falas de fato ficam sufocadas com outras demandas com as quais a gente também é muito solidário mas é muito importante a gente manter reconhecer que a tradição negra ainda continua sendo perseguida no estrado por esses que continua a nos lesar e manter a gente segregado obrigada e a gente assuma esse compromisso sim de dar mais mais visibilidade à luta a festa da colônia Santa Isabel em Betim no bairro Citrolândia vamos ouvir agora a senhora Fernanda Tuna atingida de São Sebastião das Águas Claras Nova Lima Bom dia a todos vocês me ouvem sim estamos ouvindo Fernanda obrigada ótimo queria agradecer a deputada Andréa de Jesus ao convite da deputada Beatriz Serqueira e hoje venho aqui com uma atingida da lama invisível e macacos primeiramente compartilhar o meu cansaço como atingida eu acho que é algo experienciado por todos os atingidos é muito cansativa essa luta eu sinceramente trago aqui a minha desesperança desesperança com uma mudança real que foi muito bem pontuada pela Coruja e pela Maria Fernanda na estrutura por trás dessa ponta o que eu vejo é uma condução que naturaliza absurdos em todos os territórios a gente começa a fazer vista grossa por uma série de situações que jamais deveriam ser aceitas principalmente levando em consideração essa indústria bilionária que tem tanto lucro com as comunidades atingidas a minha sensação em macacos é que e eu acredito que os atingidos que estão aqui inclusive estamos juntos é que nós também somos minerados assim como a terra nós somos explorados revirados minerados e o que sobra da gente é o empilhamento de violações assim como o empilhamento de estéreo que sobra na mineração e que eles nem tem onde colocar o que sobra nas comunidades atingidas é o empilhamento de violações de direitos é um em cima do outro e eu trago aqui para ilustrar um fato recente macacos ficou ilhado durante uma semana por causa da construção mal calculada de um mudo que deveria trazer segurança para nós não trouxe pelo contrário ele reteve as águas pluviais e alagou todas as nossas principais vias de acesso ficamos ilhados sem poder sair daqui sem acesso a energia elétrica sem água potável numa situação catastrófica muito tensa que eu vivenciei e me trouxe mais uma série de questões até mesmo psicológicas não é fácil estar aqui nesse lugar e em face disso ilustrando com a situação de muda eu gostaria de trazer as principais demandas que eu vejo em macacos agora e a primeira delas é a participação ativa da comunidade nos acordos feitos vários dos acordos feitos entre a Vale e as instituições públicas são feitos à revelia da comunidade nós não participamos outros atingidos trouxeram isso os movimentos trouxeram isso gente isso é gravíssimo nós não participamos daquilo que nos afetará a Vale junto a alguns órgãos infelizmente do Estado escolhem lideranças sabidamente provarem que não vão questionar absurdos e colocam na documentação que teve a anuência da comunidade sendo que não teve e pior ainda além desses acordos serem feitos a revelia da participação da comunidade eles não são cumpridos então além da gente ter acordos que não nos representam ou que minimamente tentam garantir direitos eles não são cumpridos então isso é gravíssimo o meu questionamento aqui é cadê o Estado garantidor de direitos porque o que eu vejo e trago aqui vou falar de novo do meu cansaço é um Estado que flexibiliza a lei a gente está aí discutindo uma flexibilização da lei Mar de Lama algo impensável em face do crime que foi cometido em Brumadinho e dos crimes que seguem sendo cometidos em várias comunidades como assim gente o que está acontecendo o que vai ser feito estamos cansados estamos na ponta somos afetados já deu algo precisa ser feito e eu assim meu restinho de esperança está aqui está aqui nessa audiência a segunda coisa acesso amplo e restrito à informação um dos falantes aqui nesta manhã colocou que nós temos que aprender a ser atingido a gente tem que aprender a participar de reunião eu como mulher e mãe falo que isso afeta minha vida doméstica afeta meu trabalho vir participar tem reunião aqui tem reunião ali as mobilizações são várias frentes é uma disputa de narrativas injustíssima porque você está disputando a narrativa com a Vale então você é invisível e ainda por cima a gente não tem direito e acesso a informação e quando tem ela é extremamente técnica eu já participei de reuniões da Vale que eu pessoalmente tive que ir lá buscar procurar pessoas que entendem mas o que quer dizer isso o que quer dizer aquilo outro e é proposital nós somos excluídos de forma linguística também nas discussões e para ilustrar um fato mais um fato recente o hot site que tinha do MPMG especificamente com todos os documentos das barragens de Minas Gerais saiu do ar já vai fazer um mês nesse hot site estavam todas as atas de reuniões da maioria das minas de Minas Gerais era o acesso que a população tinha mesmo que técnico mesmo que excludente porque inclusive lá tinha documentos totalmente em inglês o que é assim inaceitável a gente ainda ali podia ter acesso a um relatório de uma auditoria podia tentar entender a situação das barragens o site está fora do ar cadê o estado garantidor de direitos dos atingidos por barragem cadê sinceramente é muito cansativo em relação especificamente a macacos vem aqui pleitear a melhoria dos nossos acessos os principais as principais vias estão numa situação trágica depois da inundação causada pelo muro da Vale aqui nós não só tivemos uma chuva histórica como está acontecendo em face das grandes mudanças climáticas mas a consequência foi o muro na verdade a consequência do muro foi o alagamento não foi por causa da chuva foi por causa do muro e nós ficamos sem vias de acesso esse é um pedido antigo desde quando a sirene tocou aqui nós pedimos por favor melhorem todas as vias de acesso não é possível que vamos ficar ilhados novamente então trago aqui a demanda da estrada campo do posta que ela seja enfim sinalizada iluminada pavimentada para que macacos os mudadores de macacos tenham outra via de acesso que isso inclusive ajude no turismo local ter outras vias de acesso trazendo mais seguranças para os frequentadores pois é importante lembrar que a principal fonte de renda de macacos é o turismo e o ecoturismo também melhoria da via da estrada do passárgada precisamos disso se o muro ainda não tem solução se ele está retendo águas pluviais se tiver outra chuva como tivemos em janeiro que vai alagar as principais vias de acesso precisamos de outras vias de acesso aqui outra questão de macacos o investimento no potencial turístico e ecoturístico quando falamos em minério dependência nós precisamos pensar em outras soluções em outras possibilidades de lucro de garantir a subsistência dessas populações e macacos tem um potencial turístico e ecoturístico maravilhoso mas que está sendo massacrado acabado os comerciantes estão com prejuízo histórico nesse momento então precisamos que o estado nos ajude nessa questão de voltar a fomentar o turismo e o ecoturismo aqui e principalmente nos ajudar nessa luta para retirar a mineração de macacos retirar dessas barragens descomissionar e para que nós possamos ser livres anotei aqui a fala de um dos uma das pessoas que participou que me tocou muito que é em relação ao negacionismo em relação a mineração no estado eu não sei se todos aqui tiveram acesso a um filme novo que fala não olhe para cima e o que eu percebo é todo mundo sem querer principalmente os tomadores de decisões sem quererem olhar para cima precisamos olhar para cima tem um meteoro chamado mineração que está atingindo o estado de Minas Gerais que está consumindo minando mineirando também as populações e nos deixando nessa situação então precisamos da atenção e finalizo minha fala falando isso cadê o estado garantidor de direito dos atingidos obrigada muito obrigada mais uma vez pela oportunidade obrigada também Fernanda você me fez refletir uma série de coisas que inclusive estava conversando com a consultoria de quanto é importante ouvir os prefeitos se estão recebendo o CEFEI nessa compensação por exploração minerária como está sendo destinado o uso se é suficiente que sabemos que não é esse valor essa compensação financeira ela é insuficiente diante dos vários danos que as mineradoras provocam dentro dos municípios onde elas estão instaladas de forma direta mas como está sendo usado esse recurso aí você fala não tem iluminação na rua não tem então assim a rua já está lá demarcada como espaço de fuga para esse alto salvamento que já é um absurdo e não tem iluminação as ruas entupidas não tem escoamento da água de chuva então a gente precisa também e acho que o Ministério Público precisa ajudar nesse sentido é de chamar esses prefeitos para eles também se posicionarem as audiências dos temas de mineração a gente ouve a sociedade civil organizada e muitas vezes é esse o gabinete de crise de uma sociedade civil com um Estado que não olha para cima não quer olhar para as mineradoras e negam esse negacionista essa expressão negacionista acho que cabe muito bem você foi muito feliz com isso obrigada vamos seguir aqui ouvindo agora o Sandoval da Souza Pinto Filho diretor de meio ambiente da saúde agora já é o não diretor de meio ambiente e saúde União das Associações Comunitárias de Congonhas Sandoval está aí é o deputado André está me ouvindo estou ouvindo agora estamos ouvindo ótimo primeiro aí muito obrigado pelo convite agradeço na pessoa senhora deputada a realização dessa audiência muito marcante muito boa foi até o momento que para mim tem sido uma aula agradeço muito a deputada Beatriz Serqueira também que tem nos ajudado muito em uma questão de água aqui em Congonhas e a gente não é objeto agora detalhar e também parabenizo a todos os companheiros companheiras aí dos movimentos sociais que se fazem presentes aí nessa importantíssima audiência antes de entrar na situação de Congonhas eu queria muito tem que fazer esse registro essa chancela aí da fala da Teca que não adianta a gente nós estamos falando sempre aí vivendo aí esse drama de reparação de sofrimento de acontece de que está por acontecer do que que vem mas enquanto o licenciamento ambiental não for tratado como deve ser né falou-se aí até em ajuizamento de ações aí de constitucionalidade e tudo o que está acontecendo no licenciamento ambiental em Minas Gerais é uma coisa absurda mas absurda ao ponto do professor Apolo estar chamando atenção para essas situações e estar sendo processado pela FIEM então isso aí eu resumo até que ponto que querem calar a boca calar a boca da sociedade lá no licenciamento que é pelo artigo 225 da Constituição ele tem que ser democrático tem que ser todo divulgado tudo o mínimo que a lei faculta quem vai ser vizinho de um novo empreendimento é saber previamente o que é aquilo né lá no artigo 225 da Constituição então o licenciamento ambiental em Minas Gerais ele virou uma coisa assim de louco uma coisa que quem assiste uma reunião do POPAM e participa de reunião de conselho de recursos hídricos igual nós participamos há poucos dias atrás da concessão de água aqui no município de Congonhas de 4, 5 vezes mais do que o município utiliza para o abastecimento humano para uma mineradora tirar lá do lençol freático e passar a abastecer o município com as bombas dela é coisa do outro mundo está acontecendo é coisa do outro mundo o princípio da precaução foi revogado em resumo é o que a Teca disse e assino tudo embaixo o que ela disse e os outros colegas disseram já falando de Congonhas Congonhas nasceu Cidade dos Profetas pelas obras do Aleijadinho há 250 anos depois a mineração de ferro começou artesanal cento e poucos anos atrás no Lombo de Burro e acelerou com a Segunda Guerra Mundial mas quem desembarcou aqui de 2005 para frente que é a a mega mineração principalmente por duas empresas eu vou citar aqui o nome espero não ser processado igual o professor Apolo está sendo processado mas o que eu vou falar aqui a gente tem provas tem uma apresentação que eu mandei para vocês aí mandei para ser compartilhada pela Assembleia CSN Mineração que é a maior mineração que tem aqui no município que colocou uma barragem uma imensa barragem em zona urbana sem licença ambiental aliás ela foi licenciada no primeiro estágio e depois no segundo estágio quando ela foi alteada em 2011 para 12 ela simplesmente alteou recebeu uma uma auto de infração do Estado e tocou a bola para frente tem que só 5 mil pessoas debaixo dessa barragem vivendo hoje Sandoval só um instante a apresentação está na tela aí o senhor precisa avisar a gente quando o senhor quiser que passa se vai passando enquanto o senhor está falando eu vou usá-la toda não deputada vou assim ser bem sucinto na apresentação mas a gente vai passando ela então está escrito aí está escrito aí prevenção do rompimento de barragens o caso de Congonhas aqui eu já falei um pouco do que é Congonhas pode passar as três primeiras aí por favor todo mundo conhece aí a beleza a importância de Congonhas patrimônio histórico mundial aqui temos CSN Mineração Vale como falei Ferro os Gerdau Asso Minas em alguns pontos aqui próximos e Ferro Mais que é uma uma satélite da Vale pode-se por assim dizer no bairro Pires que está crescendo muito pode pular para a próxima cadastro e levantamento nós temos aqui 23 barragens de rejeito de mineração e uma de acumulação de água que é da Gerdau Asso Minas pode passar a próxima por favor localização das barragens estão vendo esses pontinhos vermelhos aí ou tudo isso aí a barragem indica alguma estrutura para contenção de rejeito de mineração ou de sedimento de mina observem bem o tamanho da área impactada pela mineração que é onde estão esses pontos vermelhos em comparação a mancha urbana a mancha urbana é esse meio onde está esse meio é a mancha urbana a mineração hoje em Congonhas é muito maior que o território onde vive gente e tem uma particularidade em se comparando com Mariana por exemplo que as barragens estão bem longe da cidade numa situação da zona urbana da cidade do centro embora tenha matado em Bento e uma vida vale o mundo então mas em Congonhas a situação geográfica é totalmente desfavorável todas as barragens estão acima da zona urbana o rio cruza o centro da cidade e passa ao lado da maior barragem de todas que é a Casa de Pedra pode passar a próxima por favor legislação vigente nós falamos aqui de princípio da informação os colegas já falaram aí política de segurança de barragens pode pular para a próxima aqui criaram o que mais interessa para nós aqui é a questão da informação da população e o estímulo da participação direta que está lá na lei de política nacional de barragens desde 2010 antes de romper qualquer uma delas pode pular a próxima por favor em 2008 nós tivemos essa triste experiência dessa barragem do vigia que era de uma empresa chamada CFM que hoje pertence a companhia CSM rompeu rompeu falaram que extravasou que entornou essa conversa toda essa semântica que usam quando acontecem esses fatos então foi um registro que eu fiz a época quando era membro do conselho municipal de meio ambiente de Podema pode pular a próxima por favor então vigia está aí a comprovação de quando aconteceu teve ministério público teve TAC só que por incrível que pareça vocês vão ver o desfecho daqui a pouco pode pular a represa transborda isso é o que apareceu no jornal mas na verdade vocês estão vendo aí que houve um rompimento rompeu um muro de gabião que fazia parte da ombreira da represa pode pular a próxima da barragemina é uma barragemina pequena está aí a cor da lama observem bem a cor da lama que está aqui vocês vão ver essa cor da lama lá no bairro lá embaixo a próxima por favor aí os caminhões já chegaram rapidinho para limpar na parte da manhã do domingo isso aconteceu no domingo antes da gente ficar sabendo já tinha caminhão lavando o bairro olhem a cor da lama aí atrás do caminhão vermelho pode pular a próxima por favor houve um TAC essa barragemina ela se localiza ela existe até hoje se localiza no território de Ouro Preto mas drena para Congonhas e entupiu um bairro de Congonhas levou geladeira fogão galinha mas houve um TAC vocês vão ver o resultado do TAC agora na próxima tela fizeram esse muro de gabião aqui numa parte do rio longinho lá no meio do mato onde falaram lá que teve assoreamento e tudo fez esse muro de gabião e foi dado por compensado aquele crime que já acontecia lá em 2008 pode pular a próxima por favor e reuniões com a população do bairro Santa Mônica que é o bairro de Congonhas afetado pode pular a próxima por favor vocês são representantes da empresa com danos para a população então aqui tem relatos tem B.O.s a população sofreu uma série de danos mas ninguém mandaram os caminhões para lavar mas ninguém falou e a defesa civil fez lá com a polícia militar e tudo mas recuperar reparação indenização compensação do dano que é um dever legal que não é favor nenhum não ocorreu até ontem até hoje de manhã que eu saiba pula a próxima por favor vigia em 2015 a mesma barragem vocês veem a localização dela aqui muito próxima do bairro Pires abaixo entre o Pires e os motas mais uma por favor CSN repete o erro da Vale e mantém trabalhadores abaixo de barragens vigia em 2019 a mesma barragem que rompeu lá em 2008 em 2019 ela mantinha restaurante refeitório sala de treinamento abaixo de duas barragens no euro preto e os trabalhadores temem assim que o rompimento então uma história em escala menor do que Brumadinho mas acontecendo aqui em Pongonhas como foi dito e por vários colegas o crime continuado aceito e nós dando milho aos pombos a maioria de nós nós aqui no movimento social não por favor próxima vigia em 2019 vocês veem as oficinas escritórios restaurante tudo debaixo da barragem que fica aqui a essa direita não sei como é que está lá hoje se tirou o pessoal daí sai uma matéria muito importante por um grande repórter a próxima Daniel Camargos cobre aqui já começa a Casa de Pedra em 2013 a grande barragem Casa de Pedra já era posta sob suspeita em Congonhas antes de romper Mariana dois anos antes já tinha Ministério Público atuando em cima de água que começou a minar teve que fazer perícia todos esses laudos dados para que a gente não seja processado até pela FIEM também como o professor Apolo está aí eles estão disponíveis nós pedimos a hospedagem de todos esses laudos no site da Câmara Municipal vou passar o laudo o link no final por favor a próxima aqui como a barragem cresceu olha pra vocês verem era uma piscininha como diz na música lá em 2002 uma coisa muito pequena e em 2014 logo depois daquele altiamento sem licença regular ela invadiu os bairros chegou em cima dos bairros essa curva vermelha e a proximidade dos bairros tem casas aqui ao lado dessa barragem que estão 250, 300 metros do talude do maciço da barragem a próxima por favor pode passar a próxima por favor isso faz de casas de piada em 2013 depois quem tiver tempo aí eu acho que a Assembleia vai disponibilizar essa apresentação aí nos anais dessa audiência fica aí alguns dados informações do que aconteceu perante o Ministério Público as atuações do Ministério Público direitinho pode passar a próxima aqui uma visão de dentro como se você estivesse dentro da barragem uma estrada que passa atrás da barragem você vê aqui ao centro dessa foto a Basílica do Senhor com Jesus de Matosinhos que é o patrimônio cultural da humanidade dentro de Congonhas acho que tem mais umas duas aí deixa eu ver por favor ela em 2013 durante as obras a mesma barragem já pela visada da cidade vocês veem que está morando um monte mora aqui milhares de pessoas e as máquinas trabalhando e a lama comendo em cima tudo direitinho isso aí antes de acontecer Mariana quem falava que isso aí era perigoso era tratado como alamista como doido como inimigo do progresso por favor a próxima acho que a gente acaba agora os documentos que eu citei estão disponíveis aí nesse link hospedados no site da Câmara Municipal acho que termino agora com a próxima é isso que obras em 2017 de noite fazendo obras de noite quase que meio que as escondidas ao Ministério Público teve que intervir novamente em 2017 2017 pode pular as mesmas obras em 2017 foi embargada com esses problemas tem uma creche com uma escola fechadas em razão dos riscos a prefeitura entendeu que deveria fechar ter um processo tramitando na justiça para que essa escola seja transferida para outro lugar e a empresa sempre recorrendo na justiça mais uma retirada de moradores eu falo aqui da ação pode pular e aqui Congonhas eu coloquei aqui os outros que romperam em volta aqui começando lá de macacos e Congonhas até hoje o rompimento que teve foi aquele lá de 2008 que a gente tem conhecimento bom fico aqui eu ia ter vídeo aqui mas que não precisa pode passar a próxima é isso a frase está aí eu acho que resume bem o que a gente está fazendo aqui hoje quem salva uma vida salva o mundo inteiro a sabedoria lá dos judeus meus contratos e quem quiser saber mais sobre o caso de Congonhas eu me mantenho à disposição para conversar e a gente conta muito com a deputada André com a deputada Beatriz com a Assembleia como um todo e todos os parceiros e dos movimentos sociais estou muito honrado de estar participando desse evento com vocês muito obrigado obrigado senhor seu Sandoval esse material que o senhor trouxe é muito rico sensibiliza imagina nesse momento mais de 100 cidades no estado de Minas Gerais pode acessar agora ao vivo a comissão mas também ela vai ficar no YouTube para a gente perceber e as imagens também falam por si o quanto é desastrosa a mineração no estado de Minas Gerais sem esse controle sem participação do estado na fiscalização começa pequeno e vai crescendo e tomando conta de cidades que tem história das mãos negras na construção desse patrimônio e tudo está ameaçado todos nós estamos ameaçados pode falar deputada só um pequeno parêntese aqui eu sei que já está terminando a reunião mas é anteontem mesmo nós tivemos o segundo toque acidental de sirene aqui na cidade já tivemos dois tremores de terra que também causaram grande consternação de ANM e quando chove foi igual foi em janeiro agora que a barragem estava dissolvendo uma parte de terreno natural a população vendo aquele material cair e a empresa solta notas isso aí está tudo normal podem dormir tranquilos que eu garanto como foi garantido em Mariana e como foi garantido em Bromadinho enterraram os trabalhadores comendo o nível de perversidade enterrado é esse terrorismo que também é irreparável esse terrorismo dia e noite com essas sirenes querendo expulsar as pessoas do seu território sem a justificativa isso é um pesadelo é um pesadelo e eu me coloco no lugar de vocês é um pesadelo vamos vou ouvir agora para a senhora Joelma Fernandes Teixeira também é atingida no município de Governador Valadares logo depois vamos ouvir quilombola pontinha entendi tá tá certo obrigada ouvir agora o senhor Joelma isso Joelma dez minutos tá me escutando estamos ouvindo a senhora bem ouvindo e vendo queria agradecer aí Beatriz Sequeira e também André de Jesus aí apresentando a todos da mesa e pedir encarecidamente que quando vocês convidarem a gente não deixem a gente esperando-se tanto não gente a gente já espera há exatos seis anos três meses e oito dias e a nossa ansiedade é demais eu tô aqui passando mal sou sincero em dizer pra vocês que tô deu no começo então tô aqui passando mal é no caso é já vou começar a falar sobre o mar de lama aí né da vale antes que a pita igual a pitou da menina de macacos aí e também falar sobre a teca com o tempo as minhas palavras na palavra da teca eu tô aqui não é só como a joelma não da ilha brava eu tô aqui como milhares de atingidos da bacia e da caia do rio doce que a gente tem grupo e tô aqui representando tanto um como outro o mar de lama aí que vai ser julgado esse foi julgado que era pra eles fazer a limpeza aí a multa é pra dia 25 agora eles não vão pagar eles não não cumpriram o acordo e nem vão cumprir porque a galinha dos ovos de ouro de minas gerais ela faz o que quer quando quer tem o poder nas suas mãos então ela com certeza vai arrumar um jeitinho né um jeitinho de bular a lei como sempre ela faz então é no caso dia 25 quando chegar agora não vai rolar nada ela prefere pagar a multa do que cumprir com os acordos igual os acordos feitos pelo TETAC pelo TAC quando o rapaz de Pongonha falou aí do TAC aí deu uma dor no coração meu Deus são seis anos de impunidade são seis anos que a gente tá aqui sofrendo com esse maldito rejeito cada cheia que dá aí eles falam que é em relação às coisas climáticas não 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 a Amazônia foi atacada mesmo tá sendo destruída e nós vamos ter consequência disso mas não é só isso não o que acontece eu sou ilheira né sou sócia fundadora de uma feira aqui eu cavo a terra eu e minhas cílias plantamos em ilha cavamos a terra pra nós tirar nosso sustento dignamente sem precisar de lesar ninguém isso era dos meus avós dos meus avós passou pro meu pai do meu pai pra mim e ia passou por minhas cílias que estão junto comigo ia passar pros meus netos mas pelo jeito eu acho que não são nós somos tradicionais pescadores ilheiros ribeirinhos são povos tradicionais deveríamos ser aceitos como povos tradicionais são nossa tradição é o nosso que nós mais gostamos de fazer é o que eu amo fazer é mexer com as águas do Rio Doce nasci as margens dela e não queria ser retirada de lá não ser chotada sendo que a Vale quando ela cumpre quando ela extrai nosso minério pra jogar pra fora do país ganha milhões ela ganha milhões pra fazer isso e na minha cidade que eu vou governar do Baladares ela não põe nenhum recurso não igual tem muitos lugares em Guamareano igual outros lugares que ela extrai lá parece que solta um dinheiro pro povo deles lá pra nós aqui não nós aqui sobrou foi o rejeito o mar de rejeito você entendeu a impunidade há tanto tempo já cometido igual eu falei seis anos três meses e oito dias que a gente tá com isso aí e se for contar tem horas ainda então assim é muito é revoltante nós atingido não ser reconhecido pelo contrário os direitos que nós conseguimos no TAC no TETAC não se cumpre criar-se uma empresa fictícia porque o Brasil é o único país que tira a responsabilidade de um lugar e põe no outro tirou a responsabilidade da Vale, BHP e Samarco e colocou nas costas da Samarco que aí não se fala Vale, BHP e Samarco pra não cair o como é que se diz o brilho dela fora do país por aí afora na divulgação que ela fala que é uma empresa boa vai lá e tira os direitos da gente se cria um móvel aonde se dá quitação definitiva e esse móvel não contempla o verdadeiro atingido não contempla diz que era pra difícil comprovação você entendeu criou-se dentro da Renova o PIN esse PIN foi criado pra quê? pra reparação da indenização dos atingidos ele não foi executado como os demais programas da Renova que não são executados aí o que acontece deram um auxílio emergencial pra nós agora em época de pandemia em época de enchente porque nós já estamos sofrendo terceiro enchente gente terceiro enchente de janeiro até o dia de hoje o Rio tá cheirão nós somos enchente e pandemia enchente de rejeito lembrando disso de rejeito porque eu louvava a Deus quando vi as enchentes todos os anos era banca de areia e matéria orgânica renovava a minha terra não matava meus pés de abacate não levava minhas abelhas embora eu tento zelar do meio ambiente e eles tentam acabar conosco aí vão lá e tiram o cartão emergencial dos pescadores que vivem em pó disso e lá extrair o peixe pra comercializar eles têm capacidade de tirar agora o cartão emergencial tanto dos pescadores como dos ilheiros tirando o pão da boca do que não entrou no móvel eles querem empurrar a gente de qualquer maneira no móvel você entendeu é um sistema que não contempla nós atingidos quando eu falo nós atingidos eu tô falando de Barra Longa tem um companheiro da Silmone lá Santa Cruz Escovado companheiro São Antônio você entendeu o revés de Belém sem peixe cidade de Rio Doce conselheiro Pena você entendeu resplendor povoação regência você entendeu tô falando da Bacia e da Calha do Rio Doce que nós temos grupo que lutamos pra conta desse móvel tira-se o juiz agora ele tá de volta essa semana agora eu pergunto pra vocês por que que esse juiz está de volta será possível que a 12ª vara não tem juiz competente a altura pra julgar o caso Samarco tem que ser o juiz Mário lá ele foi transferido pra MAPA foi promovido pra MAPA por que trouxeram ele de volta nós atingidos não somos bobos não nós atingidos não somos bobos não o que a Teca falou aí é a pura realidade você entendeu é a pura realidade porque se fazem vista grossa contra nós atingidos e aí o que acontece nem nosso o nosso governo misericórdia de Deus misericórdia igual eu falei eu falei com ele dia 7 de fevereiro de 2020 não acertei que a gente estava no cifre que a gente estava tendo a gente eu tenho vergonha do povo capixaba eu tenho vergonha porque eu sou mineira eu sou mineira e nós mineiros não temos o costume de tirar o lixo da nossa porta e colocar no vizinho não e nós fizemos isso nós fizemos isso porque a Vale está instalada aqui e ninguém toma providência em relação a isso ninguém toma providência em relação a isso é impunidade em cima de impunidade nossos governantes nosso presidente o federal nem o estadual nem o municipal é o de menos não vou nem falar do municipal não porque se não passar recurso pra lá não chega aqui governador Valadares é uma cidade não vou continuar falando agora nossas ilhas estão tudo nossas terras tudo invadido com lama rejeito minério eu passei aí um vídeo aí pra vocês passarem pra ver como é que estava a região de várias cidades eu creio que eu não mandei em pdf porque a gente não tem condição a gente está formando em doutorado com esse povo tentando tentar lutar você entendeu de tanto tentar lutar sem ter êxito sem ter êxito pelo que eu estou vendo aí Congonha 2008 e a gente foi em 2015 e até hoje não tomaram providência e usam-nos tudo quanto é forma todo mundo está ganhando dinheiro nessa tragédia nesse crime ambiental que teve menos os atingidos viramos uma máquina de fazer dinheiro todos estão levando a sua parte menos atingidos aí fica a minha pergunta nós somos brasileiros nós somos mineiros nós somos eleitores desse país e nós exigimos respeito nós exigimos respeito porque nós somos brasileiros tanto o Espírito Santo como Minas Gerais nós somos brasileiros e votamos nessa nação então nós exigimos respeito e nós não queremos ser usados como por questões eleitoreiras não eu agradeço vocês imensamente imensamente Beatriz de coração que Deus abençoe vocês também a Andréa e Jesus mas por que não vieram antes por que não vem antes a gente está aqui seis anos seis anos cramando por justiça seis anos cramando por justiça seis anos sendo joguete de um lado para o outro você entendeu eu comercializo uma feira que eu sou sócia fundadora com Fafa tem 18 anos e não consigo provar entrega também pela Cresafa é uma cooperativa que nós temos aqui na cidade também não consigo solta nota no meu nome também não consigo provar ela renega você entendeu aí o que acontece tem o Cate que sempre está aqui com assessoria para nós aqui principalmente nós mulheres eles não escutam né nossa comunidade nunca precisou de levar cesta ganhar cesta agora porque nós sempre lutamos para ter dignidade ter o de comer na nossa mesa agora Vale não vem trazer cesta não né renova não vem trazer cesta não a Cáritas vem na minha comunidade doar cesta porque eles fazem a merda e não vem reparar nada nem roia para trás aí a Cáritas de Ocesano de Valadares vem cá e doa cesta agora para a nossa comunidade aqui até quando nós não estou acostumada a ficar não é esmola gente não é ser orgulhoso não é ter dignidade é gostar de trabalhar e colocar o seu sustento na mesa eles estão tirando o sustento dos pescadores com esse corte de arfe tem pessoas passando necessidade você entendeu o foro permanente da bacia em defesa da bacia do Rio Doce isso é injusto e ainda vem falar com a gente para apelitar esse negócio aí eu vou falar mais um pouquinho só vocês me desculpam eu fiquei muito tempo aqui e estou estou mal 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 Valadares é 380 mil habitantes e o site de Valadares ele foi criado para coroformes fecais e para algumas bactérias não para metais pesados são seis anos que a população valadaresa está bebendo essa água contaminada cadê que eles põem um laboratório para ver como é que está a saúde se você tem condição de pagar água mineral você toma mas e a comida que você cozinha e a água que você banha que entra pelos poros como é que fica nosso corpo é 70% de água e esse 70% de água se você coloca uma água de má qualidade 380 mil habitantes estão correndo risco seriamente o poder público não tem vazão para tanta demanda que vai ter em governador Valadares e não só em governador Valadares em todo onde passou essa lama esse rejeito leva para nós lá no CNJ a gente está falando no CNJ a gente está falando em todos os lugares e procure põe um juiz gente um juiz nessa repagação aí põe um juiz aí para representar a 12ª Valada sem precisar de pegar juiz emprestado no Abapá agora mesmo eu fui manifestar lá em uma outra cidade com meu recurso meu dinheiro sem poder o que Cavalho faz comigo foi lá e me deu uma liminar eu já não tenho nada ela vai tirar o que de mim você entendeu me deu um liminar no meu nome mas para tentar calar a gente porque a gente não pode é isso que ela faz ela tenta nos calar ela não deixa e Deus de já eu agradeço e convido também o povo eu não sou militante do Mab não sou militante de nada eu sou Joelma Fernandes Teixeira uma atingida que luta pelo seu direito e aqueles que tiver a favor do direito do atingido taca Joelma então assim eu quero fazer um convite desde já o Mab vai ter um ato em todos os territórios dia 14 de março agora que todos que possam comparecer para a gente unir força isso que vocês políticos que nos representam que nos representam a Beatriz a Andréia e outros mais que levem isso ao Congresso Nacional que nós atingidos atingidos não é comissão que foram junto com o juiz lá e está decidindo a vida da bacia e da calha do Rio Doce nós estamos nos grupos desesperados rejeito muito rejeito eu peço vocês que passem esse vídeo de vários territórios ele é pequeno e mostra aí para vocês verem como está 2020 o que se fez com o Rio que era areia que os morros descampados sem terra jogavam areia dentro do Rio vinha banca de areia para nossas ilhas aí o que acontece fizeram assolagem com esse rejeito em cima desse rejeito a areia que vem dos morros mas aí os rejeitos que ficam nas ilhas que ficam com Donga com Donga está cheio de rejeito 2018 o Ministério Público eles não ouvem o Ministério Público que está junto com nós o Ministério Público Federal é nossa voz gente a Moni Chita aí falou aí ela é nossa voz gente eles fazem o que nós nós povo estamos pedindo para fazer quando chega lá Daniel Maranhão desembargador Daniel Maranhão dá favorável ao juiz sendo que o juiz nunca pisou na terra aqui não sabe a lama que nós vivemos não é pé molhado em Gronóis subvoou e falou que daqui a mil anos e agora ele está fazendo isso querendo quitação definitiva contra o atingido e corte do afem como é que isso pode acontecer como é que pode cadê a justiça desse país tira a venda em nome de Jesus tira a venda tira a venda que a venda foi imposta que o significado dela é imparcialidade nós atingidos queremos uma luta justa sendo imparcial não através do dinheiro que as mineradoras têm para pagar com todas as pessoas para dar um calabocas em tudo nós estamos cansados de ser crucificado pela galinha dos ovos de ouro de Minas Gerais ela passa por cima de nós atopelando destruindo cidades históricas em Gorgonhas e nada se toma providência em relação a isso nada se toma providência nós atingidos queremos participação nessa repacatuação nós temos voz nós temos voz nós somos atingidos não só os governantes irem lá e decidirem nossa vida nós não queremos não nós queremos participação dos atingidos leva isso Beatriz leva isso Andréia para Brasília para nós que nós queremos cadeira reservada para que nós possamos falar ter voz porque a gente já está cansada de tanto sofrimento de tanta luta e nada seis anos seis anos de impunidade olha por nós porque nós já estamos doentes estamos doentes eu mesmo por não poder comer meu peixe mais nem banhar no meu rio hoje eu sou uma pessoa diabética e tenho que tomar um remédio de 180 reais todo mês chamado preste porque eu só comia carne dia de domingo durante a semana colocava minhas armadilhas e pegava meu peixe por deficiência de ômega 3 no organismo eu vi quando eu estava passando mal fui fazer um exame nesse exame o que que o mínimo meu colesterol bom estava estava baixo o mínimo era 40 o meu estava 19 o meu estava 19 então assim em qual eu tenho um tanto na bacia de atingido doente tanto minhas como espírito santo leve a nossa voz por favor e eu agradeço muito vocês Deus abençoe nossa senhora Joelma vale a audiência toda esse espaço é esse espaço de fala de fala de quem perdeu algo insubstituível e que bom que o estado está aqui para ouvir isso a subsecretária está aqui de meio ambiente tem outras autoridades ouvindo toda essa audiência será encaminhada sim para os órgãos responsáveis para aqueles que podem denunciar o Brasil denunciar esse desgoverno e denunciar os governos omissos também porque as mortes não param as mortes físicas as mortes imateriais as mudanças culturais as mudanças naturais as mudanças climáticas todos nós vamos morrer se a gente continuar ignorando agindo como negacionistas então contem com a gente não só para dar voz mas o que a gente puder fazer para continuar denunciando faremos juntas sim para seguir aqui ainda mais um atingido Renato Moreira Gonçalves ele é quilombola do quilombo de Pontinha no Paraupeba Pontinha Pompel Renato você está aqui? Ah, está Renato o seu microfone está desligado clica clica do lado isso me ouvem estou ouvindo boa tarde é impactante né boa tarde a Andréia de Jesus a Beatriz e aos demais presentes eu cheguei naquela situação de que quase fica emocionante ouvindo os relatos e é tipo assim são pessoas que a gente em um momento ou outro se esbarrou ou se esbarra e é uma situação diferente te dá é outra mas que vai numa linha direta eu achei muito mas muito interessante conseguir ouvir e conseguir fazer uma visão mais ampla dessa ação e percebeu o tanto que é difícil né a primeira vez que eu participei de uma audiência nessa casa eu até anotei tinha uma faixa que falava vale mata peixe mata rio e mata gente eu achei isso importante ser lembrado agora que já lá vai para três anos que isso aconteceu a nossa companheira a Joelma relatou que lá lá vai seis né e ainda cita a vergonha de que Minas tira o lixo dela para jogar na porta da casa do outro então é uma linha de violações sequenciadas e o homem era bem direto com a assinatura dos três poderes eu fiz questão de marcar aqui para me não pecar na fala né que é a nossa executivo legislativo e judiciário então as as práticas minerárias além delas não serem muito gentis né com o meio ambiente com nossa nossa forma de existir ela ainda vem com a assinatura de instituições que até então deveríamos defender e proteger cante essa caminhada que a gente foi envolvido nela né uma a a a a a a reclamou e disse o cansaço a Joelma também então é coisa que simplesmente nos sugam nos tragam e a gente tem que aprender se quiser sobreviver e suportar para enxergar um norte melhor é o foco nas minerações né de um modo geral que vem crescendo muito eu vi falando aí sobre a piedade para o peba piedade para o peba tem uma mineradora que está sendo é é uma monstra para eles né que é a valoreque mas na pontinha já tem brigas de décadas com a valoreque por causa da invasão no que diz respeito a monocultura do eucalipto eles tentam mas que tentam de toda raça tomar a nossa lagoa dourada que é muito linda por sinal e é o nosso cartão postal então fica assim eles tem uma área maravilhosa na beira dela e que se chegar o segurança se posiciona e câmeras para todo lado beleza é só um detalhe paralelo mas é tipo assim descendo estão ganhando força estão ganhando impulso para daqui a pouquinho ser uma vale da vida né se não montar uma parceria eu não sei como é que eles funcionam mas aqui a nossa trajetória é vale mata-rio mata-peixe mata-gente então já vai para três anos que a gente está nessa briga para tentar resistir e existir nesse processo as nossas instituições de justiça nos chamaram eu estou fazendo um pequeno ressalto de como foi a trajetória das comunidades quilombolas especificamente até hoje nesse cenário de luta árdua e com um julgo muito desigual né então a gente foi parar de Minas tipo assim empurrada goelas abaixo né a gente teve poder de decisão em voto mas ninguém nos falou para que era e nem para que servia depois de dois anos que viemos a descobrir que ela era nada mais nada menos do que uma coletora de informação para instituições de justiça então as pessoas que a gente achava que estariam para nos apoiar nós descobrimos tão boas assim não eram tão parceiras é tanto que tudo que tem caridades quilombolas até hoje é mediante a briga mediante a luta e não foi falado que a gente poderia ter uma assessoria até quilombola independente mas ela existe né a Joiama disse lá de espírito santo a gente tem um exemplo de degredo e a gente quer copiar esse exemplo então o pessoal se baseia no que eles acham que não vai ser tão escandalizado respeito ao negativismo aí né então a gente conseguiu provar que eles não conseguem com comunidades tradicionais porque eles estão acostumados com ar-condicionado estão acostumados com o conforto das suas megas residências o pó de todo dia ou a lama de toda chuva a Joiama também disse que quando acontecia enchente na terra dela era motivo de alegria que vinha renovava o solo agora se torna improdutiva eu gostei muito da participação também do eu acho que eu vou ficar aqui quase que só elogiando porque no momento até hoje completou tudo o André Bueno ele disse e ele descreveu 1960 1997 2008 2012 2020 170 a enxurrada os resíduos que vieram levaram uma semana para ir embora e ele ter a condição de utilizar novamente aqui nós já vamos para um ano dois anos três anos então só quem está sentindo e sofrendo e sabe que tira o seu sustento do seu meio meio de vivência seu meio ambiente e sabe o tanto que isso está sendo prejudicial nós não somos valorados nós não somos respeitados e fica muito muito essa ação do judiciário legislativo executivo em falhar com o nosso se tratar é uma pena que o tempo é muito pouco e o tempo é muito extenso mas eu acho que vira quase que só por denúncia mesmo não dá para entender como é que o pessoal se posiciona em decidir a vida de pessoas que simplesmente eles fazem como no comércio foi falado aí então isso está virando um comércio um comércio covarde que está usando o sangue das pessoas que desde sempre são as pessoas que fazem proteção do seu território do meio ambiente do ecossistema de forma controlada contínua e eles vêm e dizem que eles sabem o que é melhor eles empurram o goela abaixo e tipo assim ou nos aceitam ou ficam sem isso é justo a Jovemão também disse tirar a venda tirar as vendas porque coisas acontecem o tempo todo mas para nós é mais difícil a maneira que nós vivemos garante sobrevivência para o campo garante que as águas vão ser boas vão ser bem tratadas olha você ver as águas dos principais rios quase todas contaminadas Rio das Velhas Rio Paropebra todas as águas estão na situação de não não uso não consuma senão vai se envenenar é suicídio suicídio anunciado e não tem como a gente falar de maneira diferente é omissão é descaso é essa povardia conseguimos provar que as comunidades tem potencial conseguem se adequar conseguem aprender a utilizar a arma que o colonizador impõe contra a gente né nesse processo o o assédio a violação foi monstruoso é o conflito que eles põem dentro das comunidades entre os comunitários é grande demais é e fica assim vamos pedir socorro para quem se nós estamos aqui com uma acusação direta com o judiciário legislativo executivo tem gente que ocupa cadeira e financia e patrocina essa essa prática imoral ilegal destrutiva que é o formato da mineração e eu consigo falar porque há três anos que eu estou bem de pertinho e olha que eu não estou sofrendo nem a metade que a Joelma está sofrendo porque lá vai para seis é tenso é intenso é covarde é destruidor isso isso chega a ser quase uma tentativa de assassinato porque e não tem ninguém para frear não tem ninguém para fazer uma cobrança à altura não tem ninguém para chegar e falar assim olha a galera tem potencial hoje a gente conquistou algumas algumas coisas nessa briga mas nós queremos ter controle em cima do nosso território nós queremos ter condição de falar olha eu preciso que faça assim na minha casa porque eu vou precisar disso para isso porque nós temos colocação nós temos uma questão prática para falar como é que vai conseguir fazer a melhor condução das coisas que tem dentro do nosso território o Rio está fazendo essa covardia toda a Vale simplesmente disse a pontinha não é reconhecida como atingida no início mas nessas cheias a pontinha conseguiu sofrer um pouco das enchentes mas não ter percas tão grandes quanto as outras porque há 300 anos a gente está aqui a gente conhece o Rio nesse trecho de terra que abrange a pontinha a gente conhece Beira Corrego conhece Retiro de Moreira conhece porque nós somos donos nós sempre estivemos aqui vamos continuar porque nós aprendemos a lidar com a fera perigosa que é o Rio que a gente domina e que a gente tem propriedade para falar que é nosso e que a gente consegue usufruir da melhor maneira dele não conseguimos porque foi toneladas de lamas que entraram dentro dele elevou o nível e pronto para baixo todo mundo paga o pato direto ou indiretamente está sofrendo a gente está sofrendo primeiro mas o impacto vai aparecer mais para frente mais tarde isso vai vir de maneira bem crítica para o resto da comunidade mineira né e eu acho que as falas que antecederam a mim me representaram muito bem pontos muito importantes me me ponho muito solidar as atingidas que falaram que não é fácil são mães zona de casas profissionais que tem que se desdobar para conseguir provar para aquelas pessoas que deveriam nos ajudar que eles estão fazendo um serviço mal feito é vergonha é medo é orgulho não sei a gente não se dá o luxo de se basear nisso a gente precisa de sobreviver e conseguir fazer controle do nosso território então se alguém errou simplesmente conserte é simples a gente precisa de ser melhor assistido melhor protegido obrigado gente uma boa tarde boa tarde Renato obrigado mais um depoimento que não só emociona mas também diz demonstra o número de violações de etnias de grupos que estão sempre ameaçados e acho que a expressão muito séria é isso é um assassinato é um homicídio são homens pensando morte de outros homens por omissão ou por ação irresponsável Renato e agora o William Lima de Souza é vice-cacique da aldeia na Rochorran William está você está me ouvindo William eu não estou vendo ele aqui não quem está aqui como se culpira é isso é o vice-cacique oi vocês estão ouvindo estão ouvindo oi André oi está ouvindo agora estamos ouvindo você consegue abrir a câmera para a gente ver permitindo aonde permitindo boa tarde a todos eu sou eu sou o vice-cacique sucupira no RG meu nome é William e meu nome materno em Pataxó é sucupira sou vice-cacique aqui da aldeia na Rochorran o cacique é Aracuã que é meu irmão e aqui é onde teve também o crime eu falo crime eu uso o termo crime porque realmente é um crime que a Vale tem cometido contra meu povo Pataxó e Pataxó vem aqui né pessoal também fazer denúncia a mineradora Vale contra meu povo que ela cometeu ela desabrigou nessa enchente agora que teve aqui em São Joaquim de Bicas aqui perto da cidade Brumadinho ficamos sete quilômetros aqui de Brumadinho da cidade a divisa aqui de São Joaquim de Bicas e é onde a enchente do rio trouxe toda a lama pra dentro do nosso território tirando todos nossos sonhos toda a nossa tradição e violando as leis as leis que protegem nossos direitos as leis que defende o índio que é a lei 6001 e várias outras leis que defende nosso povo não só nós pataxões e pataxó mas sim todos os povos indígenas que está dentro da construção federal gente eu vi a fala de muitos aí gostei da fala de todos está todo mundo correto e certo dizer não para a mineração que os governantes não colocando todos que nem nós temos o nosso deputado André de Jesus tem outros deputados que defende as nossas causas que defende o direito do povo não só tradicional mas sim de outros povos também que necessita que precisa da ajuda dos deputados que está aí nos representando nessa cadeira esse ano nós temos uma chance ainda de mudar esse país através do nosso voto eu fico muito dignado pela situação que a Vale vem atratando todas as comunidades eu não falo só a minha mas sim todas as comunidades que vivem aqui na bacia do rio Paralbeba que vivem também na bacia do rio Rio Doce em Baladares isso é dignante isso é desumano a gente pede justiça que nossos representantes que defendem a nossa causa que abriu nessa reunião para a gente que está cobrando nossos direitos eu com Pataxó e Pataxó minha mãe é Pataxó e meu pai é Pataxó eu peço justiça eu peço que nossos representantes do estado de Minas Gerais venham estar intervendo nessa situação que está acontecendo não só contra aqui minha aldeia na Uxorã mas sim como todos os povos tradicionais a gente indígena a gente temos um costume um direito de estar cutuando de estar dançando o auê a gente não fazemos mais isso aqui no nosso território nós não temos mais o contato com o ronrão que é a terra nós não temos mais o contato com a maturimbá com o rio o rio representa muito para meu povo onde tem ali o que chama Tchopay é o Deus que criou o Pataxó que fica ali que representa o rio então pelo povo a gente temos um diferenciamento com o rio a gente respeita a mãe natureza a gente precisa realmente que a justiça que a constituição federal venha valer nesse país eu peço isso como vice-cacique para os nossos representantes que estão governando nesse ano 2022 eu defendo quem abre essas reuniões de cobrança para todos os povos tradicionais e não tradicionais que a gente também vem apoiar agora nesse ano 2022 a causa deles através do nosso voto o que a gente pode fazer é isso e também pedir que venha a ser cumprida todas as leis municipais federais de defesa ao povo não só tradicionais como também não tradicionais e todos os mundos nós somos ser humano eu sou indígena minha instância é federal mas só que eu sou ser humano e tem pessoas que também é ser humano a gente não estamos lutando aqui por uma causa só de um nós estamos lutando aqui pela causa de todos e peço justiça para todos que todos venham a ser reparados eu Andréa de Jesus que abriu essa reunião eu fui convidado pelo acesso dela por ela eu agradeço a oportunidade de estar aqui é uma honra de estar aqui representando o meu povo Pataxó e Pataxó nós estamos aqui na beira do rio Paraupeba aonde a gente também não fomos reparados nós estamos aqui com a lama todinha dentro da minha comunidade aonde a Vale falou que não estava contaminada na presença de Thaís que é a representante tradicional que ela fala que eu não reconheço como vice-cacique aonde na minha comunidade quem representa nós é nós mesmo não é diferente eu acho em outras comunidades cada comunidade tem seu representante então a Vale ela quer de qualquer maneira representar os povos tradicionais e não tradicionais botando pessoais dela mesmo antropólogos sociólogos para estar atrapalhando a organização de cada povo então assim a gente precisa que aconteça no estado de Minas Gerais justiça que tenha pessoas capazes de parar não só a Vale mas sim como as outras mineradoras outras mineração porque isso não pode estar acontecendo meu povo nós temos um país que gera todo o oxigênio para o mundo nosso país é rico aonde o presidente Bolsonaro quer que Amazonas não só Amazonas como outros estados viram viram um negócio um plantio de soja um plantio de criagado pasto então isso eu não aceito porque esse país quando os portugueses chegaram aqui já tinha dono que é onde é nós os originários dessa terra que somos indígenas e depois trouxe as pessoas também para cá então meu povo antes de acontecer tudo isso que está acontecendo não tinha piquete para falar assim aqui é território de Minas Gerais isso aqui é território da Bahia e a minha origem é da Bahia de Porto Segura onde foi o descumprimento Santa Cruz Cabralha por rua vermelha eu sou de lá mas hoje a gente temos uma aldeia uma reserva aqui em São Joaquim de Bicas que fez cinco anos meu povo e isso aí é minhas falas porque se eu for falar vai prolongar e creio que tem mais pessoas na minha querendo falar também para pedir o direito e agradeço aí a nossa deputada mais uma vez e muito obrigado Nithiaweire obrigado Nithiaweire obrigada Vizcacique agora vamos passar para o senhor Elderson Diego é atingido pelas chuvas morador de Real a Estrada Real Honório Bicalho em Riacima Elderson isso obrigada pode falar boa tarde a todos e todas as autoridades e demais integrantes dessa audiência agradeço pelo convite deputada e agradeço a oportunidade de representação de centenas de famílias de Rioacima Nova Lima e Nova Lima nos bairros Adoro Bicalho Santa Rita e Bela Fama e também a cidade de Raposos comunidades essas atingidas abruptamente na tragédia da trágica enchente do Rio das Velhas ocorrida em janeiro neste ano a qual me incluo pois tive a minha residência em Santa Rita totalmente devastada por lama e minério onde permaneci por três dias e duas noites sozinho totalmente ilhado jamais esquecerei o ronco da correnteza durante a noite garanto a todos vocês é assustador sobre a bacia do Rio das Velhas anualmente passamos por enchentes todas apesar de seus impactos nada nada igual a última enchente a enchente de janeiro deste ano em muito nada foi igual a outra trágica enchente ocorrida em 1997 uma das piores enchentes ocorridas no estado no Rio das Velhas decorrido anos entre 1997 a 2022 o índice de minério contido na lama é nítido percepção o que pode ter sido amplificado por ações de mineradoras ao longo de todo o tempo não estou aqui acusando ninguém deixo claro essa posição pois muito estudo deve ser aprofundado hoje temos um Rio das Velhas principal fonte atendida pela Copasa através da subestação Bela Fama onde 60% da água ofertada a Belo Horizonte em cidades mineiras como Nova Lima Raposa Sabará Sete Lagoas totalmente assoreado devastado preocupante se torna a vida do Rio das Velhas com a proximidade da seca pois após a última enchente um leito do Rio que tinha 20 metros hoje tem 80 simplesmente todo o antigo leito do Rio em diversas propriedades desapareceu dizimando diversas APPs área de proteção permanente particularmente falando em nossa propriedade existiu uma APP não com 30 metros de distância do leito do Rio mas com 50 metros por uma extensão de aproximadamente mil metros ou seja 5 mil metros de APP com dezenas de árvores dentre elas diversas frutíferas e não frutíferas sendo o habitat natural de várias espécies de pássaros micos tucanos saracuras capivaras dentre outros animais hoje esta APP não existe foi levada pela última enchente pior de tudo é ter a convicção que diversas dificuldades serão ofertadas pelos órgãos governamentais e ambientais no caso de uma possível reposição da nossa propriedade necessitamos de ações em caráter de urgência pelo Estado pelos municípios uma forte parceria provendo diversas ações dentre elas o desastreamento do Rio das Vegas ofertando pelo menos tranquilidade às pessoas atingidas em uma noite de sono com o tempo chuvoso muitos nem consegue dormir tranquilo quando começa uma chuva como é sabido e amplamente divulgado por cientistas estudiosos o clima está mudando devido às ações e também não ações do próprio homem temos a previsão e realidade de muita chuva em grandes proporções diante deste fato concreto como sobreviveremos com o rio totalmente assoreado por minério e outros componentes somado a perturbação de diversas barragens de mineradora sobre nossas cabeças necessitamos sim de um estudo aprofundado da barragem da Copasa sobre estação Bela Fama no sentido de minimizar os impactos do represamento da água mitigando riscos e impactos sobre as localidades de Honório Bicalho Bela Fama raposos e sabará necessitamos de um estudo aprofundado da causa real da enchente do Rio das Velhas ocorrida em janeiro e a partir desse estudo responsabilizar todos os culpados implementando medidas que previnam novas enchentes necessitamos do descondicionamento das barragens das mineradoras conforme determina a lei conhecida como mar de lama nunca mais todos sabendo que se depender das mineradoras nada nada será feito necessitamos que qualquer proposição ou projeto de lei que confronte ou abrande a citada lei seja imediatamente requivada por essa casa legislativa e nossos representantes encerro as minhas palavras com duas perguntas de onde veio tanta lama vivemos sempre apreensivos e em pânico precisamos de apoio e esta casa pode ser o apoio que mais precisamos no momento as comunidades pedem socorro agradeço pela oportunidade obrigada seu Elderson pela clareza e também me coloco no lugar do senhor o som o ronco dessas enchentes tirando o sono de comunidades que sabem lidar com o rio e o mal vem de fora e destrói tudo tira a alegria e eu imagino porque boa parte de vocês estão passando e nós temos acompanhado aqui e vamos seguir cobrando cobrando então espero eu vou pedir ao senhor para continuar acompanhando a subsecretária de regularização ambiental está aqui nós aguardamos que o estado traga algo que venha trazer esperança de volta esperança de que a lei será cumprida nós não estamos pedindo muito eu determino a prorrogação da presente reunião vamos ouvir agora Wander Wanderlene Ferreira Nassif diretora de operações e eventos críticos da IGAM representando a senhora Marília Carvalho de Melos secretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável eu pergunto a senhora Wanderlene se ela fala primeiro ou fala primeiro a subsecretária como que ela entende ela é diretora né boa tarde deputada boa tarde vocês estão me ouvindo estamos ouvindo eu peço desculpas não posso ligar a câmera que o computador que eu estou não tenho esse dispositivo eu vou falar brevemente na sequência a subsecretária também fala e também temos aí o presidente da FEM Renato Brandão porque eles terão informações complementares pode ser assim? pode ser assim boa tarde a todos eu vou falar rapidamente aqui sobre as ações desenvolvidas no período chuvoso pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas o Instituto realiza o monitoramento meteorológico e emite alertas de tempo severo em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil que está representada aqui pelo Tenente Coronel Sandro também em parceria com a CEMIG né então os alertas eles são emitidos e encaminhados a SEDEC que distribui esses alertas para as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil e para a População Mineira só para vocês terem uma ideia do volume de alertas emitidos nesse período chuvoso desde outubro até agora foram emitidos mais de 9.800 alertas de tempo severo sendo que só nos meses de janeiro e fevereiro desse ano mais de 3.100 também fizemos 63 fiscalizações em barragens de acúmulo de água em janeiro e fevereiro agora de 2022 sendo que dessas fiscalizações 56 foram para atendimento de denúncias de risco de rompimento dessas estruturas e seguimos acompanhando né a gente faz o atendimento e segue acompanhando também as ações de recuperação dessas barragens de acúmulo de água e também ações de prevenção né de novos de novos rompimentos além disso fazemos também o monitoramento da qualidade das águas em todo o estado em especial nas bacias dos rios doce para o pebre que foram impactadas pelo rompimento das barragens e essas informações elas são disponibilizadas em formato de relatórios informativos para toda a sociedade mineira e são disponibilizadas então no site do IGAM e também no site da Fundação Estadual do Meio Ambiente então seriam essas informações que eu tenho para passar no momento e as complementações aí poderão ser feitas então pelos meus colegas aí presidente da FEAM Renato Brandão e a nossa subsecretária Ana Pozzolo muito obrigada obrigada da Wanderlene mas antes de passar para a subsecretária eu pensei em passar para o tenente coronel Sandro Vieira Correia coordenador de Junta Defesa Civil do Estado de Minas Gerais ele está representando o senhor Oswaldo de Souza que é chefe do gabinete militar do governo do Estado de Minas Gerais e depois a gente deixaria para o final para a secretária sim boa tarde estão me ouvindo boa tarde estou ouvindo 10 minutos boa tarde senhoras boa tarde senhoras senhores tenente coronel Sandro coordenador estadual de Junta Defesa Civil representando aqui o coronel Oswaldo chefe do gabinete militar do governador e coordenador de Defesa Civil eu posso dizer que este ano excepcionalmente nós estamos com condições meteorológicas muito severas nós tivemos chuvas torrenciárias chuvas muito fortes por todo o Estado de Minas Gerais historicamente nós tínhamos as regiões mais afetadas a parte central de Minas Zona da Mata alguma coisa do sul de Minas mas este ano não excepcionalmente nós tivemos aí eu posso até dizer um desastre meteorológico em todo o Estado de Minas Gerais com impactos muito severos principalmente nas comunidades até o momento nós temos aí 433 municípios em situação de emergência nós já passamos de 50% do nosso Estado do nosso número de municípios são 853 infelizmente nós tivemos 30 óbitos nós estamos aí com quase 70 mil entre desabrigados desalojados com relação à defesa civil nós constituímos aí um sistema que é formado pela defesa civil e os outros órgãos do Estado aí vem polícia militar corpo de bombeiros os órgãos que já foram ditos anteriormente GANF que nos ajudam aí nesse sistema com possibilidade com atuação e com responsabilidade de atuação em todos os segmentos aí da sociedade especificamente a defesa civil nós já fizemos aí a distribuição de mais de 80 mil itens de ajuda humanitária totalizando praticamente 800 toneladas de material humanitário esses materiais são cestas básicas kits de higiene kits de limpeza colchões fraldas descartáveis kits dormitórios e outros materiais que foram aí distribuídos aos afetados desabrigados alojados neste momento desde meados de dezembro deste ano e estamos a pleno vapor eu falo que nós nivelamos no alto do gráfico porque as demandas não param nós estamos aí com o nosso depósito sem folga fazendo essa distribuição de materiais muitas cidades afetadas nas últimas semanas agora principalmente o leste de minas está muito afetado e nós estamos com a equipe em campo apoiando essas pessoas levando ajuda humanitária ajudando também na elaboração de documentos para que esses municípios consigam recursos para fazer a reconstrução das suas cidades que a defesa civil ela vai até na questão da quebra do trauma que é o restabelecimento dos serviços vitais dos serviços essenciais como a questão da energia elétrica a questão do fornecimento de água para que as pessoas voltem a ter uma rotina para que voltem a ter uma vida digna a partir do desastre então estamos à disposição aí para eventuais esclarecimentos e a defesa civil somos todos nós nós dizemos sempre nosso lembra a defesa civil somos todos nós doutor só foi rápido nós ouvimos muitas denúncias e aí só está ampliando as ameaças que a mineração já fazia nos territórios o que a gente ouviu aqui foram várias ameaças de morte que as pessoas estão vivendo em função das chuvas mas também da falta de estrutura das cidades e da complicação que é os rejeitos agora descerem junto com as enxurradas e encobrir as terras o que nesse momento é possível deixar para essas famílias que hoje estão vivendo ainda com a lama qual resposta o que era possível fazer inclusive para prevenir essa situação eu queria também ouvir do senhor quantos trabalhadores o senhor tem na defesa civil para esse acompanhamento dos territórios qual é o tempo que se gasta até a chegada da defesa civil nessas situações em que boa parte ficaram ilhados a gente como que se dá esse atendimento qual que é o tempo de atendimento quais os canais que estão disponíveis e quantos homens hoje quantas pessoas quantos trabalhadores o senhor tem à sua disposição para esse atendimento são perguntas que a gente farão também para o requerimento mas o senhor fica à vontade se o senhor quiser contribuir com as respostas aqui mas a gente também vai encaminhar para o senhor por meio de requerimento sim muito boa a pergunta da senhora a gente começa falando da questão histórica de ocupação não planejada das cidades que isso aí vem trazendo esses problemas quando temos uma chuva a mais esse ano especificamente como eu disse nós tivemos uma situação inusitada de chuvas nós tivemos locais que choveu em dois meses choveria em um ano isso aí nos saltou aos olhos quanto a questão da articulação da defesa civil nós temos aqui 50 servidores entre policiais militares bombeiros homens e mulheres funcionários civis mas nós temos também a nossa ramificação nós temos as defesas civis municipais de acordo com a lei 12.608 a competência primária de defesa civil é dos municípios nós somos um órgão de apoio de treinamento de fomento de direcionamento mas nós atuamos também na linha de frente naqueles municípios que não tem uma defesa civil devidamente estruturada e nós apoiamos também esses municípios nessa estruturação com treinamento com materiais com tudo que a gente tem aqui de recurso então essa resposta hoje nós temos também além desses 50 elementos homens e mulheres nós temos os nossos regionais que são mais 19 regionais distribuídos em todo o estado e ele é o nosso elemento que chega mais rápido nos municípios já acionando também a defesa civil municipal o problema chega a gente verifica a amplitude do problema já acionamos o município e já acionamos o nosso regional isso aí não passa de duas no máximo duas horas se ele está no próprio município ele vai atuar já de iniciativa e nós em apoio se o município não tem a gente chega no máximo uma hora e meia duas horas para atendimento nós tivemos também no ano passado a aquisição de 479 kits que o kit é composto por uma viatura 4x4 mais um computador colete da defesa civil e uma trena digital e foram esses 479 kits distribuídos para municípios para que atuassem no primeiro esforço com relação a defesa civil isso aí foi um ganho muito grande para os municípios que passaram a ter mobilidade de chegar mais rápido isso mesmo no viés da pergunta que a senhora fez a mobilidade de chegada nos locais mais afetados isso aí potencializou essa chegada então está sendo muito elogiado pelos municípios essa iniciativa da defesa civil estadual Obrigada doutor é isso né se o governador tivesse colocado também em prática o calção não ter sido omisso garantido o calção das mineradoras previsto na lei Mar de Lama a gente poderia hoje contar com um reforço para a defesa civil e principalmente garantir que as pessoas não ficam responsáveis pela limpeza sozinhas depois tem todo um acompanhamento e o cuidado de higienizar os espaços onde estão contaminados para que elas retornem para esse espaço mas parabéns pelo trabalho de defesa civil quem acompanha sabe o quanto é importante qualificado e que precisa ser ampliado se a senhora me permite finalizar sim pode nós pedimos aqui é um canal aberto muitas pessoas assistiram inclusive a população que como a senhora disse a questão da água aquela água aquela água é suja aquela água proveniente de enxurrado que as pessoas não façam uso dos alimentos que foram tiveram contato com essa enxurrada porque esses alimentos certamente estão contaminados então nós pedimos nós pedimos as pessoas que caso verifique alguma rachadura na sua residência algum problema de portas ou janelas fechando algum problema de árvores ou postes numa inclinação além do normal que chame a defesa civil chame o corpo de bombeiros chame a polícia militar para que seja feita uma avaliação e se o terreno já estiver cedendo por exemplo um barranco que saiam desse local procurem um abrigo procurem a prefeitura vão para a casa de parentes para que a gente preserve a vida o nosso maior objetivo aqui é a proteção e manutenção da vida muito obrigado obrigada doutor vamos passar agora para Ana Carolina de Mota ela é subsecretária da subsecretaria de regularização ambiental da secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável eu tinha elaborado uma pergunta que o estado como um todo pode responder e acho que a senhora também pode contribuir de qual é a atuação do estado para garantir a proteção dos desabrigados qual tem sido as medidas que o estado tem tomado talvez a defesa civil tenha mais detalhes mas eu deixo a resposta aí também que a senhora pode ajudar com isso com a palavra para a senhora Ana Carolina Boa tarde senhora presidente deputada Andréia em nome da senhora cumprimento a todas as autoridades presentes boa tarde a todos e todas em nome da senhora Maria Tereza Corujo cumprimento a todos os representantes da sociedade civil aos meus colegas da secretaria de meio ambiente aos meus colegas do estado agradeço a oportunidade da palavra nesse momento eu vejo que é extremamente interessante e importante esse tipo de debate a secretaria de meio ambiente no caso a subsecretaria de regularização ambiental nós atuamos muito próximo das questões de regularização ambiental é o nosso papel ou seja o licenciamento ambiental o licenciamento ambiental é feito de forma paritária naquilo que cabe às mineradoras submetido às câmaras do Copan o licenciamento ele tem por base a transparência então por isso foi estabelecido o processo eletrônico disponível no SLA aos quais as pessoas têm acesso às informações e ainda assim não encontrando as informações nós disponibilizamos a cada vez que são solicitadas as informações ou os documentos e fazemos isso reiteradamente sem qualquer impedimento mas ainda assim estamos procurando melhorar o nosso sistema de licenciamento ambiental para deixar mais acessível mais fácil das pessoas poderem ter acesso a essas informações que são tão relevantes à comunidade e a todos os setores a mineração é de fato um problema trazido por toda a comunidade é sempre um ato de questionamento e nós temos muita segurança nas análises que são feitas pelos nossos analistas são análises bastante criteriosas feitas por analistas multidisciplinares significa que vários profissionais se deparam com o processo de licenciamento ambiental analisam fazem as críticas pedem informações complementares e nem todos eles são deferidos muitos também são indeferidos o que significa dizer que nós temos em nosso corpo técnico professores doutores mestres pessoas engajadas em buscar a solução do desenvolvimento sustentável e nesse sentido estabelecemos também condicionantes e claro buscamos dentro da renovação das licenças fazer uma avaliação profícua daquilo que existe de cumprimento trabalhamos em conjunto com o Ministério Público cada vez mais dentro do acompanhamento das licenças e das questões das barragens que o tema aqui é a mineração então temos esse acompanhamento para e passo junto com o Ministério Público trabalhamos dia após dia para melhoria das nossas prestações de serviço das nossas capacitações o ano passado no segundo semestre fizemos uma capacitação sobre licenciamento ambiental para todos os servidores que tiveram interesse em participar tivemos mais de 180 adesões nessa capacitação buscando trazer experiência dos nossos profissionais mais qualificados para que seja feita uma análise cada vez melhor do licenciamento ambiental então dentro desse desse conjunto de informações que são trazidas de EIA-RIMA que é um estudo de impacto ambiental as análises das das populações que estão em áreas de zona de amortecimento as pessoas que estão próximas das barragens tudo isso é visto é trazido a audiência pública que é uma determinação legal foi dito a respeito do artigo 225 da Constituição vai muito mais além são todas as normas federais todas as normas estaduais e isso é seguido a risca dentro da melhor técnica e dentro das normas vigentes nós buscamos fazer o licenciamento da forma mais acertada possível a senhora nos pergunta a respeito do que é feito pelas pessoas com relação ao Estado dentro do licenciamento ambiental além da oitiva de povos tradicionais vamos começar agora com o primeiro empreendimento em licenciamento então a CEDESE que é a secretaria responsável pelas questões de direitos humanos pelas questões da população participa nesse processo de oitiva nós temos esse trabalho nós temos o trabalho de apoiar a audiência pública que é uma obrigação do empreendedor e ainda assim o programa de educação ambiental dentro desse contexto todo são trazidos do estudo de impacto ambiental pontos que se referem as populações que estão na zona próxima às barragens e essa é uma obrigação legal e ela deve ser cumprida quando as empresas não fazem esse tipo de apresentação de informações ou de documentações e não conseguem os comprovar em informações complementares infelizmente elas são encaminhadas para o indeferimento ou arquivamento do processo e isso acontece muitas vezes infelizmente o mesmo número de notícias de licenciamentos de mineração que são feitos não é dado aos indeferimentos e aos arquivamentos que também são muitos exatamente porque essas empresas elas não conseguiram apresentar de forma adequada todos os estudos todas as informações e tudo aquilo que é necessário para que o empreendimento possa ter suas atividades dentro das premissas de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento sustentável nada mais é do que garantir a proteção do meio ambiente a proteção social e o desenvolvimento econômico do Estado uma vez que sem esse desenvolvimento econômico nós não temos o acompanhamento ou a implicação de melhoria de escolas melhorias de saúde melhorias de via então é um circuito contínuo de informações então para isso que estamos aqui estamos sempre à disposição todas as vezes que for necessário estamos prontos a atendê-los nas comissões fazendo esclarecimentos que sejam necessários apresentando informações enfim tudo aquilo que for possível para trazer maior conhecimento e maior número de informação a todos aqueles que se interessam em acompanhar uma comissão tão relevante quanto essa comissão agradeço mais uma vez em nome da Secretaria de Meio Ambiente em meu nome pela oportunidade de falar um pouco a respeito das questões de licenciamento na mineração muito obrigada obrigada Ana Carolina né subsecretária olha de tudo que a gente ouviu aqui é desafiador compreender quais são os critérios desse licenciamento porque os danos ficaram muito visíveis durante essas chuvas agora do início de verão janeiro cidades inteiras foram tomadas por lama e muitas delas lamas advindas da mineração as consequências continuam então o processo de licenciamento precisa ser cada vez mais rigoroso seguindo e mais participativo porque a insegurança das pessoas que estão aqui por falta de informação precisa ser discutida também pela Secretaria de Meio Ambiente as licenças estão sendo consideradas principalmente pela boa parte das pessoas que falaram aqui inconstitucionais nós precisamos estabelecer talvez canais de diálogo não sei como a Secretaria tem atuado de construir fóruns de participação que a audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos o lugar aberto para ouvir as denúncias ela precisa ser o último caso e as pessoas estão dizendo que estão sendo desinformadas que o acesso à informação muitas vezes chega só pela mineradora que já chega lá assediando as pessoas ou que a informação não chega nós precisamos da senhora Ana Carolina pensar nessa participação popular esclarecida e considerando ainda as comunidades tradicionais que ainda precisam de um segundo cuidado porque por se tratar de comunidade quilombola indígena elas são protegidas por tratados internacionais que o Brasil assina que permite a elas ter um protocolo diferenciado para ser ouvidas isso eu tenho duvidado que é possível pensar em desenvolvimento sustentável com o modelo de mineração que nós temos nós temos que trabalhar cada vez mais em uma alternativa à mineração para pensar no desenvolvimento econômico do Estado mas nem esse seu debate hoje o debate é como está se dando licenciamento considerando todos esses danos que todas nós assistimos a senhora também no mês de janeiro com as fortes chuvas a água já não escoa então o debate é de que nós precisamos substituir esse desenvolvimento da mineração não é mais só discutir o modelo como diz a camarada bela sempre precisamos de reparação é pensar para onde estamos caminhando estamos perdendo tudo perdendo a água perdendo história perdendo pessoas a gente segue aqui nessa entoada se a senhora quiser trazer mais alguma coisa mas pensar em canais de participação se a senhora acompanhou a audiência viu que tem muita gente pesquisando estudando e que pode contribuir inclusive para decisões que às vezes para quem é servidor público é mais difícil a sociedade civil participando a gente inclusive pode cobrar um pouco mais para que esses dados apresentados pela mineração para conseguir esse licenciamento essa ampliação às vezes de exploração em alguns territórios eles respeitem histórias que estão lá os que estão lá antes inclusive para ter condições de dizer não é isso mas deixa aqui o microfone aberto se ela quiser complementar alguma coisa agradeço a fala da senhora de fato nós estamos sempre abertos inclusive fizemos e fazemos reuniões com ONGs cuja mineração também é o debate dentre outros temas que se referem ao meio ambiente é uma preocupação de todos nós que trabalhamos na Secretaria de Meio Ambiente fazer e buscar fazer esse equilíbrio e por isso tantas vezes somos indagados somos perguntados de por que fazemos tantas perguntas tantas informações complementares por que solicitamos tantos dados exatamente por isso pelo critério e pelo cuidado de se fazer uma análise de um empreendimento de um porte tão grande de um impacto que realmente faz a diferença não só em benefício do Estado ou das pessoas que ali trabalham mas faz a diferença também nas outras questões que a gente busca mitigar ou impedir que o impacto aconteça com relação às chuvas de janeiro e realmente acompanhamos muito de perto também extremamente envolvidos nos casos específicos a senhora deve também estar se referindo à questão da BR-040 o que houve foi um extrapolamento de água do DIT e aí eu não posso entrar não me cabe entrar nesse momento em detalhes técnicos mas eu posso dizer que todas as nossas todos os nossos monitoramentos todos os cuidados que tinham sido feitos por parte da secretaria eles estavam ok e infelizmente aí foi um infortúnio mesmo houve esse extrapolamento de água do DIC mas sim é sempre importante nós sempre revemos as nossas condicionantes sempre revemos o nosso posicionamento no licenciamento para que nós possamos fazer cada vez mais um trabalho melhor um licenciamento melhor em especial de todas as minerações agradeço imensamente novamente a abertura do microfone e me mantenho à disposição tá obrigada Ana Carolina ainda tem mais uma fala aqui eu até peço desculpa porque no meio de todos aqui eu gostaria de ter ouvido o senhor Oswaldo Renato Teixeira Brandão ele é presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente o microfone tá com o senhor o senhor Renato fica à disposição dez minutos obrigado presidenta André em nome de quem eu cumprimento os demais deputados também cumprimento a todos que fizeram uso na fala os meus colegas de governo a secretária Ana já disse um pouco da atuação do sistema de meio ambiente com relação a mineração e o que a gente vem desenvolvendo dentro do licenciamento EFEAN a Fundação Estadual do Meio Ambiente tem trabalhado no cadastro e no acompanhamento dessas estruturas e na implementação da política estadual de segurança de barragem essa lei após a sanção do governador no dia 25 de fevereiro de 2019 o estado vem trabalhando em regulamentações para trazer essa lei e aplicação dentro dos processos de licenciamento e dentro da 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 gestão dessas barragens realizadas pela FEAN uma transparência também para que essas informações sejam disponibilizadas para a sociedade nós temos trabalhado fortemente na questão do plano de ação de emergência também soltado uma série de diretrizes tanto os órgãos do CISEMA quanto outros órgãos que participam com relação aos planos de ação de emergência como o IEFA o IMA e a própria SEDEC então nós temos trazido essas regulamentações e acompanhado as estruturas desde também dessa promulgação dessa lei a FEAN tem intensificado as ações de fiscalização e são ações de fiscalização que acompanham a condição da estrutura e também realizado fiscalizações em conjuntos com vários órgãos incluindo polícia militar a própria defesa civil e o corpo de bombeiros em barragens que hoje tem e foram citadas algumas nível de emergência acionado então nós temos intensificado esse acompanhamento dessas estruturas e buscado ações para acompanhar tanto as questões da gestão das barragens quanto da descaracterização da barragem com relação a descaracterização o prazo vence na próxima sexta-feira e o Estado tem discutido junto com os órgãos de controle ações para garantir a efetiva descaracterização da barragem garantir que essas empresas executem os projetos e realizem a descaracterização dessas estruturas esse é o objetivo das ações do governo e a gente tem buscado sobre o ponto de vista geral acompanhar esses processos mas também cobrar das empresas o cumprimento do processo de descaracterização desculpa com relação a algumas questões colocadas sobre a questão das mudanças climáticas o Estado já tem um plano de mudanças climáticas esse plano esse ano ele vai ser reavaliado inclusive com a perspectiva de aumento de eventos críticos e esse impacto dos eventos críticos em todas as atividades do Estado incluindo a mineração e a gente acredita e até convida os senhores para fazer a participação tanto no Conselho de Política Ambiental na Câmara Técnica de Energia e Mudanças Climáticas em que a gente vai fazer essas discussões do plano de mudança de ação climática quanto em outros mecanismos que nós vamos ter de participação social para definição de ações que possam ser trazidas para discussão tanto do licenciamento quanto da operação de empreendimentos minerários no Estado nós vamos fazer essas discussões ao longo do ano com a perspectiva de em novembro deste ano termos um novo plano de ação climática do Estado já contemplando ações específicas inclusive para atividade minerária estamos atentos a essas questões com relação à questão do acordo que o Estado firmou nós temos articulado e feito acompanhamento nas regiões onde a gente teve relato de aumento de lama de característica de lama diferenciada com relação à mineração e estamos trabalhando inclusive com o Ministério Público em ações que possam garantir impor às empresas que geraram esse dano que elas façam a mitigação e a recuperação ambiental desses danos causados a essas regiões o acordo prevê esse mecanismo prevê um mecanismo de impactos que a princípio ainda não tinham sido identificados entrarem dentro do aspecto do acordo e serem tratados dentro do plano de reparação que a empresa vai ter que executar então isso está sendo considerado e nossas equipes estiveram em campo para verificar todas essas ocorrências e caracterizar esses danos para que a gente possa cobrar das empresas a recuperação dessas áreas de forma geral a gente se mantém à disposição foram uma série de questões colocadas aqui mas a gente se mantém à disposição tanto da comissão quanto das pessoas que falaram aqui para receber essas demandas e fazer o devido encaminhamento dentro das ações de gestão que a FEAM e o sistema de meio ambiente fazem com relação à questão ambiental então seria isso presidenta e fico à disposição obrigado Renato fala pela FEAM e a fundação eu acho que precisa ter um segundo canal de diálogo eu acho que essas pessoas estão aqui estão à disposição para conversar as que trouxeram denúncias acho que o Estado marcar não sei pela mesa de diálogo ou qualquer outro espaço para acolhimento dessas demandas principalmente porque nós estamos falando de reparações dos atingidos pelos crimes praticados pelas mineradoras a condenado reconhecido por essa casa e pelo Ministério Público mas as chuvas trouxeram novos danos comprovadamente os danos perduram no tempo então eu acho que ter um espaço um gabinete de crise interno no governo com reuniões diárias pensando soluções eu acho que seria mais assertivo e aí eu já deixo essa sugestão aí tanto para o senhor Renato mas também para Ana Carolina para Vanderlene que participaram aqui representando o Estado eu queria também antes de finalizar aqui nós vamos falar um pouco dos requerimentos que a gente elaborou serão requerimentos assinados pela deputada Beatriz e pelo deputado Betão está disponível para assinatura deles que serão aprovados na próxima extraordinária da Comissão de Direitos Humanos mas eu fiquei lembrando Renato me falando lá de pontinha que é o desafio de ter uma assessoria técnica independente a assessoria técnica ela precisa ser uma escolha consciente livre pelos próprios quilombolas para esse acompanhamento para detectar o que de fato os danos e que eles de fato sejam reparados a gente vê ainda os quilombolas de brumadinho anos e anos se passando e o diálogo não flui tanto porque reuniões remotas em comunidades onde não tem nem internet não tem luz então precisa de fato ter uma assessoria técnica de confiança dos quilombolas para poder avançar com as negociações com a Vale e com as empresas que estão envolvidas aí nesses imensos danos só um instante eu vou compartilhar aqui de forma rápida uma leitura preliminar das sugestões de requerimento para aprovação na próxima reunião da comissão extraordinária de direitos humanos então os requerimentos de visita técnica ao distrito de São Sebastião de Águas Claras Macacos Nova Lima para averiguar as violações de direitos humanos pedido de providência para fornecimento de água potável que seja regulamentado imediatamente nos municípios impactados com o rompimento da barragem de mina córrego do feijão pedido de providência ao Ministério Público para investigar o descumprimento da lei Mar de Lama nunca mais em processo de licenciamento de empreendimentos pedido de providência para que o Senado Federal aprecie com urgência a política nacional de direito da população atingida pedido de informação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre os impactos ambientais gerados pela mineração na Serra do Curral novamente a transparência doutora mas só vai me ajudar a subsecretária pedido de providência ao Ministério Público de Minas Gerais para priorizar esforço no cumprimento da política estadual de atingidos de barragem pedido de providência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para diligenciar de forma urgente em âmbito de suas competências o descomissionamento de todas as barragens montantes de Minas Gerais pedido de informação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente acerca do risco do rompimento do complexo da mina do córrego do sítio explorada pela Angro Gold no município de Santa Bárbara sanar os impactos da lama invisível pedido de providência do Ministério Público para intervir no sentido de garantir o cumprimento da obrigação oriunda da compensação financeira justamente a representação que apresentamos no Ministério Público precisa haver cumprimento dessa condicionante para que o Estado continue acompanhando essas violações e dando tratamento digno para as pessoas desabrigadas para as pessoas que perderam os seus bens que perderam a produção agrícola pedir de providência à Prefeitura do município de Ouro Preto para efetivar o recenseamento reassentamento digno das famílias do acampamento Novo Taquaril visita técnica à Colônia Santa Isabel e Betim pedido de providência à Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas para garantir a realização devido ao teste de avaliação da qualidade do solo e da água da Colônia Santa Isabel pedido de providência ao Ministério Público para implementar medidas necessárias no sentido de garantir a participação ativa da comunidade São Sebastião das Águas Claras no município de Nova Lima pedir de providência ao Ministério Público que hospeda documentos de interesse público que envolva a mineração e que se encontra fora do ar há um mês restabelecer o hotsite pedir que o Ministério Público assuma a cobrança do retorno do hotsite pedir de informação à CEDES à Prefeitura de Governador Valadares sobre quais providências tomadas para garantir a manutenção da cultura e a dignidade do povo ribeirinho e ilheiros do município atingido por enchente realização de audiência pública para debater com os prefeitos dos municípios das Bacias do Rio Doce do Paralpeba os impactos da atividade minerária das chuvas em janeiro e bem como os recursos financeiros disponibilizados no caso do CEFEM se está sendo recebido como está sendo gasto pedir de informação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas sobre a qualidade da água no município Governador Valadares e regiões atingidas visita até aquela comunidade Ribeirinha e Ilhéus no município de Governador Valadares pedir de informação à Prefeitura de Piedade do Paralpeba da Secretaria de Estado de Meio Ambiente sobre medidas tomadas para a preservação da Lagoa Dourada e de Piedade do Paralpeba especialmente em face da atividade minerária outros requerimentos estamos elaborando serão apreciados na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos o senhor Joelma levantou a mão e você quer você quer fazer o uso da palavra Joelma ou é só que às vezes a gente toca na sugestão de encaminhamento tem uma sugestão aqui na da dona Maria Tereza a Teca sugestão de encaminhamento requerimento para a SEMAD da relação de todas as licenças autógrafas de autorização de intervenção ambiental para mineração no dia 25 de 1 de 2019 com todos os dados nós vamos formular esse requerimento do empreendimento o número é isso ter transparência a secretaria por a direita a acesso a informação vamos pedir sim essas informações bem uma audiência nossa audiência durou quase quatro horas foi uma audiência muito boa importante importante trazer voz daqueles que estão permanentemente atingidos e tendo seus direitos todos violados inclusive direito à memória direito à história à festa à tradição seus territórios seu modo de vida para esse espaço mas cada vez somando a essa força para nós de fato apresentar uma alternativa à mineração no Estado para interromper essas mortes é impossível nós continuar ignorando que a mineração continua a matar rio peixe e gente agradeço a todos pela participação agradeço também os parlamentares que estiveram aqui conosco que se assinaram junto com a gente esse requerimento dia 25 sexta-feira é um dia em que a gente vai cobrar do governo do Estado e os movimentos estão se organizando para ocupar as ruas para cobrar de fato o descomissionamento das barragens tudo isso que está previsto em lei lei aprovada recentemente nessa casa e que precisa ser colocada em prática porque não dá mais para ficar contabilizando as mortes a responsabilidade direta de quem não está cumprindo essa lei cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das parlamentares dos convidados movimento social organizado o gabinete de crise ambientalistas atingidos indígenas quilombolas convoco os membros para a próxima reunião extraordinária conforme a edital de convocação a ser publicado determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos obrigada gente gente Obrigado.